Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa noite. Deixa eu só conseguir passar aqui o slide. Hoje a gente vai iniciar com frequência específica e estado estável, tá? O nosso palestrante vai ser o doutor Roberto Beck. Doutor Roberto é médico otorrinolaringologista. Ele tem doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. É médico assistente da disciplina de otorrinolaringologia também da Faculdade de Medicina da USP. E coordenador do Departamento de Eletrofisiologia da Associação Brasileira de Otorrino. E é feitor em eletrofisiologia da audição também pela Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, doutor Roberto. Tudo bem? Boa noite, Marina. Marina, prazer estar aqui com vocês de novo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a você, em nome da Interacústics, pelo convite de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu que agradeço a participação. Tenho certeza que vai ser uma aula excelente. Muito obrigada por aceitar participar. Eu vou parar o meu compartilhamento. E quando o doutor quiser iniciar, tá bom? Tá bom. Tá bom. Eu acho que você precisa liberar pra que eu possa compartilhar. Tá parecendo que eu vou... Ah, é. Peraí, deixa eu pôr aqui. Agora acho que vai. Beleza. Foi? Foi. Tá dando pra ver. Bom, muito bem. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer, como eu tava dizendo, estar aqui com vocês nessa noite. É um prazer sempre falar sobre avaliação frequente específica e é um prazer falar sobre estado estável, né? Eu acho que a gente ainda tem bastante discussão, bastante várias controvérsias em relação ao método, mas eu acho que hoje, depois de pelo menos 12, 15 anos usando o método, eu acho que eu me sinto seguro o suficiente pra falar que o método é, sim, confiável, né? Em que a gente tem muitas indicações e principalmente no que diz respeito à velocidade do teste, no que diz respeito à possibilidade de que a gente faça um exame confiável. Bom, como a Marina já me apresentou, eu sou o Roberto, faço parte do Grupo de Eletrofisiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, sou um dos, ou sou o coordenador do Grupo de Eletrofisiologia da ABOL, né? Da Associação Brasileira de Otorrino e vou falar sobre estado estável, sobre as respostas auditivas do estado estável, principalmente na população infantil. Não, não tem nenhum conflito de interesse em relação aos meus slides, em relação à minha palestra, todos os meus slides são do meu banco próprio, do banco próprio do serviço. Bom, então nossa missão hoje é falar sobre as indicações de avaliação frequência específica, os métodos de avaliação e o protocolo de uso com CHRP, a frequência específica por via óssea, o uso do tom puro modulado em AMFM, qual sistema usar? Existe um sistema preferencial? Existe um melhor? Existe um pior? E quais são as desvantagens desse método também, né? Então, sempre que a gente fala de estado estável, falamos, nossa, então você está falando da maior maravilha do mundo, né? Não tem nada que desabone, a gente pode ficar absolutamente tranquilo e usar para tudo, e não é bem assim, né? Então, a gente também precisa falar sobre desvantagens. Bom, as principais indicações da avaliação frequência específica, em geral, não só falando de estado estável, mas falando de qualquer método de avaliação frequência específica, são para a confirmação do limiar ao clique, seja ele normal ou seja ele elevado, né? Então, a gente sabe que o clique tem lá suas limitações, principalmente no que diz respeito às frequências mais graves, né? Então, a confirmação do limiar, ou então, principalmente o desenho de uma curva que possa ser alguma curva que pense em uma curva audiométrica, ela é muito importante, né? Também, naquelas respostas ausentes ao clique, então, quando eu estou falando de ausência de respostas ao clique, a gente sabe que, por exemplo, avaliação com o Tom Burst, ele não vai trazer nenhuma avaliação a mais, né? Porque o mesmo 90, 95 decibéis que eu uso no clique vai ser os mesmos 90, 95 decibéis que eu vou usando com o Burst. Então, eu não vou conseguir trazer nenhuma informação adicional. Naqueles pacientes que têm as emissões alteradas, ou as emissões não são confiáveis, quando a gente não consegue realizar audiometria tonal, então, naquelas crianças com atraso de fala, espectro autista, atraso de desenvolvimento de linguagem, né? E nos casos aqui, que a gente não está falando só de criança, mas nos adultos, né? Seriam os casos de surdez psicogênica, ou nos casos dos simuladores. Quando que a gente vai realizar a avaliação frequente específica? A avaliação frequente específica, ela tem que ser sempre realizada após a triagem auditiva neonatal o quanto antes possível, né? Então, assim que eu concluir a fase de triagem auditiva neonatal, eu preciso fazer a avaliação frequente específica, seja ela por qual método for. E a gente dá o nome para isso de avaliação diagnóstica, né? Então, a partir do momento que eu detectei a necessidade de fazer uma avaliação diagnóstica, já cabe a avaliação frequente específica. O ideal é que essa avaliação diagnóstica esteja concluída até os três meses de vida, né? O início da reabilitação auditiva, ele deve ser imediato, né? Então, a gente fala, sempre fala, ah, início da reabilitação até os seis meses, é, tudo mais. Eu estava até num curso aí nesses últimos dois dias, né? E a gente teve uma discussão, o que é reabilitação? Reabilitação não é só prótese, reabilitação é tudo o que se faz visando uma melhora de prognóstico, né? Então, a partir do momento que eu fiz o diagnóstico, eu já começo um período de um processo de reabilitação, né? Eu achei extremamente interessante essa visão, né? Que eu sempre colocava, até cheguei em casa e foi a primeira coisa que eu fiz, foi trocar o meu slide. Que eu colocava aqui, reabilitação auditiva com até seis meses, mas é imediato. Então, assim que eu fiz o diagnóstico, eu preciso começar a reabilitação, seja ela como for, seja ela formal, seja ela com fonoterapia, seja ela conversando e instruindo os pais para que seja feita essa reabilitação, né? Então, isso já faz parte do processo de reabilitação. Lembrando que para avaliação frequência específica, normalmente as crianças menores de quatro meses, né? Então, os menores de quatro, seis meses, eles não precisam necessariamente de sedação, de anestesia para serem avaliados, né? Então, eles conseguem, a gente consegue fazer o exame com sono natural e alguns serviços que até fazem exames em crianças maiores, sem sedação, sem anestesia. No nosso serviço, nós usamos anestesia, né? Porque, primeiro que a gente tem uma disponibilidade, então a gente tem o anestesista que faz, o anestesista experiente que faz esse processo para a gente. E a gente tem uma sala montada fora de centro cirúrgico com capacidade de centro cirúrgico, né? Então, eu consigo fazer o exame com anestesia e com segurança. E, principalmente, porque eu tenho fila. Então, eu tenho uma fila enorme. Do convênio, por exemplo, eu tenho uma fila de 300 crianças já para o ano que vem. E do sul, são mais de mil crianças na fila. Então, eu não posso arriscar que a criança demore para dormir, né? Eu não posso ficar esperando a criança dormir e ver se ela vai dormir, se ela não vai para conseguir fazer o exame. Então, eu preciso ter essa possibilidade de dormir e fazer o exame. Bom, eu vou começar com esse exemplo. Então, é que a Mariana tem 7 anos e ela tem uma queixa de falta de atenção na escola. O beraclique dela é normal. Então, latências, intervalos interpicos, morfologia e limiar de 20 decibéis. E aí, a Mariana tem essa audiometria. Então, é uma criança de 7 anos, né? Com uma audiometria com uma rampa, né? Então, vocês veem que mesmo com essa perda nos graves, a gente conseguiu limiar de 20, porque os graves, os agudos aqui, responderam para que ela tivesse essa resposta, esse limiar eletrofisiológico em 20. Uma resposta um pouco mais pobre do ponto de vista de morfologia, mais o limiar de 20 dos dois lados, tá? Então, a gente sabe que a principal limitação do PET-CLIC é que ele não prediza a curva audiométrica, né? Então, com todas essas curvas audiométricas, eu posso ter um PET-CLIC com limiar normal, eu posso ter um PET-CLIC com limiar de 20, né? Então, aí sim eu preciso complementar a minha avaliação com o PET. E aí, qual que é a grande limitação? Ah, posso complementar com emissão? Se eu não tiver nada a mais, a emissão vai ser uma coisa boa. Só que a emissão, ela não dá limiar. A emissão, ela dá presença ou ausência de resposta, ela não prediza limiar. Eu sei que vai estar para cima de 35, 40, que tem resposta, mas eu não sei se 35, 40 é 35, se é 30 ou se é 20, ou se é 10, né? Então, com as emissões, eu não consigo determinar limiar. Aí, então, eu preciso, sim, da minha avaliação com específico. Com a avaliação de frequência específica, com o estado estável, especificamente, eu consigo avaliar as frequências principais, então 500, 1000, 2000, 4000, com aquisição simultânea em ambas as orelhas e as quatro frequências ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou testando oito frequências simultaneamente. E isso, do ponto de vista de tempo de exame, isso me dá uma facilidade e uma brevidade no exame que eu não tinha com o Tom Burst. Então, assim, quando eu comecei o fellow, eu fiz muito Tom Burst. Em 2008, 2009, 2010, para frente, eu fiz muito Tom Burst. E a gente demorava uma hora, duas horas, meia hora, dependia. Foi melhorando com a curva de aprendizado, obviamente, mas é um exame demorado, porque eu preciso fazer oito beras. Então, são oito avaliações de NMR. Para que eu tenho que ter isso? Porque ele vai me ajudar a caracterizar a curva audiométrica. Então, aquela limitação que eu tenho com o clique, eu consigo resolver com o estado estável. Ele também pode ser de grande valia na detecção de restos auditivos nas perdas severas. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que quando a gente está fazendo uma avaliação por frequência específica e quando a gente está usando um método eletrofisiológico, nós estamos detectando o limiar eletrofisiológico. E o limiar eletrofisiológico é diferente do limiar psicoacústico. Ou seja, existem fatores de correção. E esses fatores de correção vão ser mais ou menos entre 5 e 15 decibéis melhores a se depender da frequência que está sendo testada e também dependendo do tipo de perda auditiva. Depois nós vamos falar melhor sobre isso. E nos casos de perda auditiva, obviamente, ele vai facilitar a detecção, a adaptação da prótese. Então, para aquelas crianças que têm uma perda leve, moderada, severa, eu vou conseguir adaptar a prótese de uma maneira mais adequada de acordo com a perda em cada frequência. Para o estado estável, eu tenho dois tipos principais de estímulo, que são os dois estímulos que a gente mais usa no dia a dia, na rotina, que é o tom puro modulado em AMFM. O que é AMFM? É o estímulo modulado em amplitude e em frequência. E o chirp. Para que seja dada aquela resposta automática, que a gente vai ver depois, então o estado estável tem uma resposta automática. são usados vários métodos de detecção e vários testes estatísticos que variam de cada equipamento, variam para cada equipamento. A principal maneira que a gente faz isso, o equipamento, que o software faz isso, é através da coerência de fase e através da amplitude de resposta. Como é que é isso? Quando eu faço estado estável, a minha pesquisa, ela não deixa de ser uma pesquisa de onda 5. Então, eu vou pesquisar onda 5 de qualquer jeito. A diferença é que eu vou fazer uma pesquisa da onda 5 e vou transformar essa onda em um pico. E esse pico vai ter que se sobressair ao ruído de fundo eletroencefalográfico. Então, aqui a gente está falando de eletroencefalograma, a gente não está falando de barulho, como a gente fala nas emissões. Então, sempre que eu falo de ruído na eletrofisiologia, eu estou falando de ruído eletroencefalográfico, não estou falando de barulho de sala, não estou falando de choro, não estou falando de ruído respiratório, estou falando de eletroencefalograma. Por isso que muitas vezes eu preciso fazer sobre anestesia para a criança ficar tranquila. Então, aí essa onda foi transformada em um pico. E esse pico vai ter que se sobressair de maneira estatisticamente significativa para que ele seja considerado resposta. E é isso que me dá a segurança de que essa resposta que está aparecendo no equipamento é resposta de verdade. Então, aparece lá, apareceu 100% de resposta. Como que eu sei que é verdade? Porque foram feitos vários testes estatísticos ao longo do exame inteiro e isso levou a um 100% de confiabilidade em relação ao resultado. Alguns equipamentos te mostram esse pico e te mostram o eletroencefalograma, outros não. Então, aí depende do equipamento que você está usando e depende não só de você interpretar aquilo que você está vendo como resposta, mas você conhecer tudo o que está por trás do exame. Então, quando você vê aquele 100%, aquela curvinha verdinha subindo, você tem que já conhecer previamente que existe todo um know-how, existe todo um teste estatístico que está acontecendo por trás disso daí. E como é que é isso? Bom, no chirp, a grande vantagem dele, usando o Eclipse, por exemplo, uma das possibilidades, existem outros equipamentos que usam o chirp hoje em dia, é que a montagem dos eletrodos é igual à do Bera. Então, não precisa mudar, não precisa mudar fone, não precisa mudar nada. A taxa de modulação pode ser de 40 ou de 90 Hz, então eu posso fazer o paciente acordado, o paciente dormindo, o paciente sedado. E eu vou testar todas as frequências e os dois lados ao mesmo tempo. A duração aí, na verdade, a grande vantagem é essa possibilidade de ter uma duração perto de 10 minutos. Então, se eu testar 8 frequências com 10 minutos, isso é fantástico. E a possibilidade de se testar várias intensidades ao mesmo tempo, desde que eu tenha uma diferença de mais ou menos 20 decibéis, mas eu consigo testar várias intensidades ao mesmo tempo para cada frequência diferente. Aqui a gente usa dois métodos de detecção específicos, que é o teste de Halley modificado, que é a detecção da amplitude e fase da resposta, e a transformada rápida de Fourier, que é a que todos os equipamentos usam. E o Chirp, ele foi desenhado, é um estímulo que foi desenhado. Até desculpa se eu estiver sendo redundante, se vocês já tiveram essa oportunidade de conversar sobre isso antes, mas é que eu gosto muito dessa fisiologia do Chirp, porque eu acho que é uma coisa muito bonita e que acrescenta muito no nosso dia a dia. O Chirp foi um estímulo que ele foi desenhado para compensar o atraso da onda viajante. Então a gente sabe lá da teoria de von Becker que existe uma onda viajante que percorre a cóclea frequência por frequência. E aí o Chirp, o que ele fez? Ao invés de percorrer frequência por frequência, ele solta algumas frequências antes, os mais graves que estão mais no ápice da cóclea, depois os mais agudos, para que todas as frequências sincronizem a cóclea ao mesmo tempo. Para que a gente consiga sincronizar a cóclea em todas as frequências ao mesmo tempo. Conseguindo sincronizar a cóclea com todas as frequências ao mesmo tempo, eu consigo uma amplitude de resposta melhor. E isso é muito bonito, principalmente quando se fala de limiar, porque a gente vai ter uma amplitude da resposta muito melhor. Então quando a gente faz o Bera, quando a gente faz o Narrowband Chirp com o Tone Burst, a gente consegue ver isso muito claramente. E no estado estável especificamente, o que o equipamento com o Chirp faz? Além de estimular a frequência fundamental, então 500, 1000, 2000 e 4000, ele também estimula as oitavas que estão próximas. Então a gente sabe que lá dentro da cóclea, a gente está estimulando não só aquela frequência específica, específica, mas um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Ou seja, eu estou estimulando uma maior quantidade de fibras ao mesmo tempo, consequentemente conseguindo uma resposta mais robusta, de maior amplitude, e consequentemente tendo uma resposta mais rápida. Para a detecção, ele também usa esse método, então dessas frequências ao lado, dessas frequências ao redor da frequência principal, e a pesquisa dos harmônicos. Então além de eu pesquisar os 90 Hz, eu estou pesquisando 90, 180, 270, 360, eu estou pesquisando vários harmônicos de 90, para que com isso eu também consiga uma resposta mais robusta. Vou mostrar alguns casos e o que é o que interessa. Então o Luan tem quatro meses, a mãe teve lúpus na gestação, usou hidroxicloroquina, nasceu com 31 semanas, peso de 1.300 gramas, ficou na UTI por dois dias, e tomou antibiótico por sepsis presumida. Tem um desenvolvimento adequado para a idade de quatro meses, a mãe acha que escuta, no entanto, ele passou na triagem auditiva neonatal, somente na orelha direita em teste e reteste. Então é uma criança que tem alguns fatores de risco para a perda auditiva, e que teve uma falha na triagem auditiva neonatal. Está aqui o PET-CLIC dele, então o PET-CLIC com quatro meses, feito com sono natural. Então aqui a gente tem a morfologia preservada, e o limiar de 30 aqui com sono natural. Essas latências, não, mas tem um aumento da latência da onda 3, tem um aumento da latência da onda 5, intervalo 1, 3, intervalo 1, 5, estão aumentados. A gente tem que lembrar que a criança tem quatro meses, né? Então, com quatro meses, a onda 1 já tem um amadurecimento normal, então já entra útero, a onda 1 já tem uma atração normal, e a onda 3 e a onda 5, a partir do momento que o nervo vai amadurecendo até os 48 meses de vida, mais ou menos, então até os dois anos de idade, até os 18, 24 meses, desculpa, então até os 18, 24 meses o nervo vai amadurecendo, e as latências das ondas 3 e 5 vão diminuindo, tá? Então esse é um Bera com latências, do ponto de vista do neurodiagnóstico, é um Bera normal. E aí, então, nós fizemos a avaliação do estado estável dele com resposta em 30, 20, 20, 20, e uma resposta em 13 minutos, tá? Então com 13 minutos, uma criança com sono natural, eu consegui resposta em todas as frequências, uma resposta boa, robusta e super rápida, né? Então, quando a gente está falando de uma criança que está dormindo naturalmente, tempo aí é qualidade de exame, então quanto mais resposta eu tenho, mais rápido eu termino o exame, e ele pode acordar no momento que for. Já o Jorge, ele tem dois anos, ele tem atraso no desenvolvimento de fala, ele fala apenas poucas palavras, papá, mamãe, pepa, fica na tela mais ou menos às 6 a 8 horas por dia, e tem uma suspeita de autismo, de transtorno de espectro autista. Ele tem algumas estereotipias como balançar as mãos, tampos ouvidos, tem uma repulsa alimentar com pastas, com pastos e molhos, não olha para os olhos da mãe, não reconhece o próprio nome, não gosta de outras crianças, não tem histórias de otite, desenvolvimento neuropsicomotor é normal, apesar das estereotipias, então o desenvolvimento dele andou, andou no tempo certo, firmou o pescoço, toda aquela parte do desenvolvimento neural e motor foi normal. E o parto cesareaterno, e ele passou na triagem de semana natal. O better click do nosso Jorge, então eu tenho aqui latências e intervalos interpicos absolutamente normais para uma criança de 2 anos de idade, e o limiar de 20 decibéis. E aí o grande ponto aqui é o seguinte, então eu tenho uma criança de 2 anos, com uma suspeita de autismo, uma criança que não para quieta, que não condiciona para audiometria, e que eu anestesiei para fazer o Bera. Será que o better click só é suficiente? Será que essa criança não pode ter uma rampa? Será que essa criança não pode ter uma curva ascendente? Será que ela não pode ter um invertido? Será que ela não pode, qualquer configuração de perda autíquica que esteja atrapalhando esse desenvolvimento de fala? O diagnóstico do autismo dela não está fechado. Então, nesses casos, é fundamental que eu tenha certeza absoluta que essa criança escuta perfeitamente. E aqui, com o estado estável, eu consegui resposta em todas as frequências em 20 decibéis. Então, aqui eu tenho um estado estável que é absolutamente normal, que provavelmente eu devo ter demorado 10, 15 minutos para fazer esse exame. Então, com isso, eu consigo ter uma avaliação auditiva bastante completa. E aí, essa família, ela pode se preocupar com o diagnóstico neurológico, ela pode se preocupar com reabilitação das mais diversas possível, pode se preocupar com fonoterapia, sem se preocupar com as condições auditivas dessa criança. Então, eu consigo ter uma certeza um pouco melhor de que essa criança escuta bem. E esse mocinho? Então, o Caio também tem 3 anos, suspeita de autismo. Ele tem aqui, o que a gente vê? Latências e intervalos interpicos normais, limiar eletrofisiológico de 20 também, a curva de latência e intensidade também dentro da normalidade. Então, quando a gente coloca aqui para a faixa etária, todas as latências, todas as nossas marcações estão dentro da normalidade. E aqui, a gente conseguiu resposta em 20 decibéis em todas as frequências do lado esquerdo e 30, 20, 20 e 20 do lado direito. Aí, vocês vão me perguntar, Ah, então, quer dizer que esse mocinho tem uma perda leve aqui em 500 Hz? Não. A gente sabe que existe uma diferença entre o limiar eletrofisiológico e o limiar psicoacústico. E para isso, existem fatores de correção. Então, esse limiar de 30 aqui em 500 Hz, provavelmente o limiar psicoacústico dele deve ser em torno de 20. Porque esse fator, em torno de 10, de 15, 10. Por quê? Porque a gente sabe que o fator de correção, ele vai ser maior para as frequências mais graves e menor para as frequências mais agudas. Então, esse 30 ou até 40 decibéis aqui em 500 Hz, ele é considerado absolutamente normal. Aqui, dessa maneira, a gente mostra como que são as respostas, como que foi obtido nessa tabelinha, e que não foram aplicados os fatores de correção, no entanto, que esses limiares tonais podem ser entre 5 e 15 decibéis melhores. Então, eu descrevo de que maneira que quem está recebendo o exame vai interpretar essa avaliação. Então, a gente falando de um pouco de fatores de correção, então, aqui eu tenho 20 em todas as frequências dos dois lados. O equipamento, o eclipse, por exemplo, ele dá fatores de correção até de 25 decibéis para a frequência de 500 Hz, então, ele dá 25, 15, 5, 5. No nosso serviço, a gente costuma usar 15, 15, 5, 5, tá? Ou 15, 10, 5, 5. A gente acha que esse 25 é um pouco exagerado, principalmente aqui nos normal 20, né? Então, no 20 aqui vai para 5, né? Então, acho que é, principalmente quando você tem tudo 20, acho que não precisa usar os 25. Então, a gente usa mais ou menos entre 5 e 15 decibéis de fator de correção. E isso é muito bem definido na literatura. Então, existe esse trabalho de Muller, de 2012, que avaliou vários tipos de perda diferentes e também normal 20s, tá? E existe um trabalho do nosso grupo também com adultos normais, que a gente também prospectou esses fatores de correção e também fica, de acordo com a literatura, entre 5 e 15 decibéis para normal 20s. O que a gente sabe, que é interessante sempre frisar, é que esses fatores de correção, eles vão ser tanto menores quanto pior a perda. Então, na perda moderada, na perda leve, na perda moderada, eu tenho fatores de correção mais achatados, tenho fatores de correção menores, tá? Entre 5 e 0, entre 10 e 0. Então, por isso que é importante ler essa literatura para que a gente possa entender direitinho esses fatores de correção. E esse mocinho, Bruno, tem 3 anos. Parte de cesárea termo, upingar 9 e 10, tem atraso de fala. A mãe acha que escuta pouco, no entanto, ele passou na triagem. Tem movimentos estereotipados, não fala palavras inteiras, interage pouco com crianças e tem pouco contato visual. Ele já está na escola há um ano e tem menos de uma hora de tela por dia. Tem um irmão com dislexia, TDAH, e falou com mais ou menos 2, 3 anos de vida. Aqui a gente fez a avaliação do nosso amiguinho, Bruno. O que a gente vê no exame do Bruno? Então, tentando lembrar dos outros exames que eu mostrei anteriormente para você, a primeira coisa que chama a atenção é a amplitude da onda 5 e de todas as ondas aqui, na verdade, reduzidas em relação aos outros exames. E aqui, um aumento, principalmente da latência da onda 1 e da onda 5, com intervalos entre picos preservados. O limiar, aqui eu tenho um limiar de 30 dos dois lados. Algumas vezes a gente, isso é uma coisa que eu chamo a atenção, porque algumas vezes a gente ouve, né? A pessoa, ah, então pesquisa de limiar em 30 é suficiente, a gente não pode, não precisa testar 20, não precisa testar abaixo de 30, né? E, principalmente nesses casos, né? Então, aqui eu testei 20 e não tive resposta. E aqui é um caso que é sugestivo de condutivo. Então, eu tenho aumento de todas as latências com intervalos entre picos preservados, né? Então, se eu tivesse parado no 30, provavelmente eu daria esse daqui como normal e não teria feito um diagnóstico, não teria ido um pouco mais a fundo no meu diagnóstico, né? Então, a gente sabe que o limiar de 30, lá na triagem, ou então os bebezinhos pequenos, ele pode ser considerado aceitável. Mas para uma criança maior, e principalmente uma criança maior que tem uma questão de atraso de fala, é muito importante que a gente tenha o melhor limiar possível. Então, que a gente pesquise até 20. E aí, então, com o PEAT por via óssea, eu obtive resposta em 20 decibel dos dois lados, né? E, complementando a avaliação com estado estável, o que a gente viu? Essa alteração aqui nas frequências mais graves. Então, eu tinha falado para vocês que existe uma alteração nas frequências graves, né? No entanto, aqui a gente teve uma resposta em 55, 40, né? 50, 30, né? E a via óssea toda normal, né? Então, aqui eu tenho um gap de via aérea, via óssea, né? Concordando com o meu Bera, que tinha indicado sinais de alterações condutivas, né? E com o que eu posso, mesmo que eu aplique aqui fatores de correção, eu ainda vou ter esse gap aqui nas frequências mais graves, né? Então, dando aí o diagnóstico da alteração secretora, né? Então, da alteração da orelha média. E a via óssea, a pesquisa da via óssea, ela vai ser mais importante ainda nos casos de malformação, né? Então, eu tenho a Vitória, ela tem seis meses e tem a genesia de conduto altivo externo bilateral. Então, aqui a gente vê cócleas bem formadas, labirinto bem formado, então não tem nenhuma alteração de orelha interna, mas ela não tem conduto e tem uma microtia. Então, ela tem uma malformação de todo o pavilhão e do conduto altivo externo. Quando se faz o Bera por via aérea, então eu vejo ainda um componente condutivo mais feio, né? Então, uma morfologia bem pobre, uma amplitude de onda bem pequena. E aqui o limiar de 75 do lado esquerdo e 70 do lado direito. Isso é bem compatível, esse limiar bem elevado e essa morfologia pobre, ela é bem compatível com a alteração condutiva por malformação. Ah, mas como é que você fez esse exame se não tem conduto? Com casco, tá? Então, é importante que a gente tenha essas possibilidades também da avaliação com o fone de casco para malformação. Então, principalmente os serviços que trabalham com diagnóstico de pacientes mal formados, né? Precisa ter fone de casco, porque a gente consegue fazer a avaliação por via aérea, porque aqui eu consigo fazer essa avaliação por via aérea para ter um neurodiagnóstico, né? Então, por que a informação da via aérea é importante se eu quero ver o componente condutivo? Ué, porque eu quero ver meus intervalos interpicos, tá? Então, as latências estão aumentadas, mas os intervalos interpicos são preservados para a faixa etária. Então, eu sei que esse nervo está funcionando bem, né? Apesar do componente condutivo. Aqui ali, via óssea com limiar de 20 bilateral, né? E aqui no estado estável, por via aérea e via óssea, então eu formo, eu abro esse gap, né? De 60 aqui, as respostas em 60 do lado esquerdo e mais ou menos entre 60 e 80 do lado direito, com via óssea absolutamente normal. Isso, para o reabilitador, é fundamental, né? Então, para quando eu for fazer a programação da prótese osteoancorada, eu vou ter todas as informações que eu preciso para conseguir adaptar essa prótese da melhor maneira possível. Falando um pouquinho sobre o tom puro modulado, então existem alguns sistemas que podem fazer essa avaliação, né? O que a gente usa é o sistema da NETUS, né? Do antigo Biologic, né? E hoje em dia, a gente tem reservado esse sistema para avaliação da via óssea nas perdas mistas e na avaliação, principalmente, das perdas severo-profundas, das alterações severo-profundas, porque é um exame que demora mais, mas ele nos permite, com segurança, avaliar resíduos auditivos, né? Então, o CHURP, a gente ainda não tem estudo com CHURP que me permita usar uma intensidade maior que 90 decibéis. E com o tom puro modulado, eu consigo fazer isso, eu posso fazer isso porque já há estudos na literatura que me embasem para isso, né? Então, aqui eu tenho o mesmo tipo de modulação, né? Então, eu vou modular a frequência por frequência e as orelhas separadamente, depois eu vou dar um estímulo junto. Esses estímulos, eles são modulados por amplitude e por frequência, né? E aí, então, nesse caso, nesse software especificamente, ele vai me mostrar a resposta aqui em pico e o eletroencefalograma aqui em cinza, né? E essa resposta, ela vai se sobressair ao eletroencefalograma para cada frequência de maneira estatisticamente significativa, né? E aí, a gente usa alguns fatores, alguns critérios de qualidade, que é esperar com que essas respostas, elas fiquem positivas por mais de sete varreduras consecutivas para que a gente considere isso positivo. Para que a gente não considere positivo, uma resposta aleatória, né? Principalmente sabendo que as respostas de mais de 100 microvolts, né? Então, isso já é uma coisa um pouquinho mais complicada, que na prática a gente consegue ver isso bem, mas as respostas de mais de 100 microvolts, normalmente, elas são extra auditivas, né? Então, elas são respostas vestibulares. Então, até esses detalhes, eu preciso olhar para considerar se é uma resposta positiva ou não. A análise dos resultados, ela vai ser da mesma maneira, então, ela é feita do mesmo jeito que se faz com o chirp, né? E o que me permite aqui é essa avaliação em intensidades mais de 100 decibéis, que vai ser muito importante para crianças candidatas ao implante, né? Então, se eu tenho aí que escolher um lado, ou se eu tenho que escolher um tipo de pró, de implante mais curto ou mais longo, é muito importante que eu pesquise esses resíduos auditivos em intensidades mais elevadas e principalmente nas frequências mais graves. A gente tem alguns estudos, são alguns estudos do nosso serviço, né? Então, a gente começou a fazer isso daí em 2011, né? Então, isso foi um estudo preliminar a minha tese e que a gente obteve respostas em pelo menos 48% das frequências, a gente obteve respostas principalmente aqui nas frequências mais graves em intensidades maiores do que 105, maiores do que 100 decibéis, tá? E aí, depois, isso levou a minha tese de doutorado, né? Que foi a pesquisa de resíduos auditivos em pacientes infantis, em crianças candidatas ao implante coclear, né? Então, esse trabalho foi publicado em 2015 e o trabalho do Henrique Ramos, né? Também publicado em 2015, que ele avaliou adultos candidatos ao implante coclear, né? Então, o Henrique fez o trabalho com adultos primeiro e eu fiz o trabalho com crianças na sequência. E esse trabalho do Henrique com adultos foi interessante porque, além de tudo, ele pedia para o adulto confirmar se tinha ouvido esse ruído mais alto, né? E houve uma correlação significativa entre o paciente escutar, a presença de resposta e também a audiometria, né? E um detalhe bem interessante em relação à tese foi que, principalmente, na ausência de resposta, ou seja, quando tem ausência de resposta na avaliação condicionada infantil e ausência de resposta no estado estável, eu tenho certeza de que se trata de uma alteração profunda mesmo. Então, por exemplo, essa criança aqui, a Lorena, ela tem dois anos, já é uma criança no limite de implantação, de implante coclear, né? Aqui, ela fez uma avaliação em campo livre, com essa um pouquinho melhor aqui nas frequências mais graves, em 250 e 500, e depois as respostas em 100 decibéis, em 1, 2 e 4. Agora, qual que é o problema? Como ela fez a avaliação em campo livre, eu não consigo determinar lado. Normalmente, no campo livre, quem responde é o melhor lado. Então, eu não sei se a resposta está vindo da direita, se está vindo da esquerda. Apesar de estar em azul aqui, é uma resposta em campo livre, né? Aqui, o PEAT por via aérea, via óssea, todo ausente, emissões autoacústicas ausentes, e quando a gente foi fazer a avaliação com o estado estava em altas intensidades, o que a gente viu? Que do lado esquerdo, ela tinha um pouco mais de resposta, então, 250, 500 e 1000, e do lado direito, ela só teve resposta em 250 e 500. Então, provavelmente, aquela respostinha que ela teve lá, aquelas respostas que ela teve lá em 250, 500 e 1000 Hz, vieram mais do lado esquerdo do que do lado direito. Então, se eu tivesse que escolher um lado para implantar, no caso de implante unilateral, eu escolheria o lado direito, que é pior do que o lado esquerdo. Então, bastante compatível ou com avaliação condicionada. Então, na avaliação do implante coclear, o estado estável em altas intensidades, ele facilita muito a escolha do lado esquerdo, a ser implantado, principalmente, ou a escolha do tipo de prótese. Então, se eu vou usar uma prótese mais curta, se eu posso usar uma prótese mais longa, do tipo de implante, desculpa, se eu vou usar um implante mais curto, mais longo, se eu vou usar um eletrodo mais flexível, mais duro, sabendo, pensando, se esse paciente tem resíduos auditivos ou não. E aqui é muito importante, é uma coisa que eu gosto sempre de frisar, é o cross-check. Então, tudo que a gente fala na eletrofisiologia, tudo que a gente fala na avaliação, principalmente, pré-implante coclear, a gente fala de cross-check entre os exames, entre as avaliações. Então, o estado estável sozinho, ou o better click sozinho, sem audiometria, sem avaliação condicionada, sem avaliação condicionada, sem a VRA, basicamente, ela perde todo o valor. Agora, quando eu tenho uma avaliação condicionada bem feita, quando eu tenho um better click bem feito, e quando eu tenho estado estável, eu posso ficar tranquilo que toda a minha avaliação, ela é condizente e compatível. Comparando os dois métodos, então, assim, vocês vão perguntar, se eu tiver que comprar, qual que é melhor? Qual que eu vou escolher? Eu escolho o chirp, eu escolho o que faz o tom puro modulado, o que eu escolho? Depende do seu serviço, né? Então, assim, se eu tiver um serviço que trabalha só com implante coclear, por exemplo, que eu vou avaliar só criança com perda auditiva e pesquisa de resíduo, eu vou falar que é melhor que você tenha avaliação com o tom puro modulado, porque ele vai permitir estimular altas intensidades, ele, apesar de exigir um tempo mais demorado, principalmente para norma ouvintes. Em compensação, se eu tenho um serviço que trabalha com crianças um pouquinho mais velhas, que eu trabalho muito com atraso de fala, que eu trabalho muito com espectro autista, que eu trabalho muito com esse tipo de diagnóstico de criança mais velha, o chirp, obviamente, ele vai ser muito melhor, porque ele é muito mais rápido, né? Então, aí depende muito do tipo de serviço, né? Depende muito da sua população, tá? Então, tanto da faixa etária quanto da demanda, tá? E do ponto de vista de problemas, né? Então, quando que o seu estado estável não é indicado ou quando ele deve ser interpretado com cautela? Então, aqui eu diria que a situação que ele deve ser interpretado com mais cautela é na disfunção retrococlear ou na alteração central muito importante, né? Então, quando eu tenho um paciente lá com uma paralisia cerebral muito importante, com uma hidrocefalia muito descompensada que chega a comprimir o tronco encefálico, né? Ou seja, são situações em que a onda 5 no clique já tá muito prejudicada, né? Ou, às vezes, eu até nem tenho onda 5. Então, se eu não tiver onda 5 no clique ou se eu tiver uma onda 5 muito ruim no clique, eu vou ter que interpretar o estado estável com mais cautela, obviamente, porque ele nada mais é do que uma resposta de tronco encefálico, né? Também, naquelas pacientes em que o ruído residual, o ruído de fundo eletroencefalográfico, ele é muito alto, né? E aqui eu digo principalmente dos adultos, né? Então, às vezes, a gente recebe alguns pedidos. Paciente autista de 45 anos que precisa fazer uma avaliação de limiar. Puxa vida! Será que um autista, um paciente autista de 45 anos vai ficar quieto e tranquilo o suficiente para que eu consiga um ruído eletroencefalográfico bom? Né? Então, quando a gente fala... Isso vai ser ruim para o Bera também, claro, porque vai ter um monte de interferência. Ah, então eu vou fazer tom burst. E aí, a dificuldade de achar um da 5 no meio do monte de ruído, né? Então, o ruído, o artefato, o paciente se mexendo, atrapalha para qualquer método eletrofisiológico, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar como solicitante, né? Então, assim, ah, vou pedir o Bera, avaliação frequente específica, porque, ué, é um método objetivo. Então, se o método é objetivo, eu vou fazer o exame, vai dar certo, né? Então, assim, o método é objetivo, mas, primeiro, ele depende da colaboração do paciente, tá? E, além de depender da colaboração do paciente, ele depende do examinador, né? Então, por exemplo, o tom burst é uma identificação da onda 5 por parte do examinador. Então, se eu tiver um examinador um pouco menos experiente, um examinador que não tenha muita prática, muita experiência para avaliar a onda 5, ele pode achar a onda 5, ele pode marcar a onda 5 onde ele quiser, né? E é por isso que eu digo, pessoal, para vocês que não existe um método melhor, né? Então, muita gente fala assim, ah, mas então o estado estável, você está querendo dizer que o estado estável é melhor do que o tom burst, que o Vanderbilt está errado, que o Vanderbilt fala que só o tom burst que presta, e você está falando que o estado estável que presta. É assim, hoje, os dois métodos são métodos consagrados e métodos bem determinados na literatura. Então, o melhor método é aquele que você tem, né? Então, o método que você tem à disposição e aquele que você sabe usar melhor vai ser o melhor método, né? Porque não adianta eu falar que eu sei que o tom burst é o melhor método de todos, mas eu não sei usar. Eu não sei detectar onda 5 ou marco umas ondas 5 que não tem nada a ver, né? Então, o melhor método é aquele que você sabe usar com segurança. Isso eu digo, tá? E quando que o estado estável não é recomendado e avaliação de frequência específica vai ter um valor muito ruim? Na neuropatia, né? Que é o calcanhar de Aquiles de todo eletrofisiologista, né? Então, quando eu tenho suspeita de neuropatia, de doença do espectro ou neuropatia auditiva, aí, então, a eletrocalculografia e a frequência específica é o melhor método, né? Então, é um método através do qual eu vou conseguir avaliar o microfonismo coclear, vou conseguir avaliar o potencial de ação, conseguir avaliar se a alteração é pré-sináptica, se é pós-sináptica, que eu vou conseguir dar muito mais informação para o colega solicitante. Bom, então, no momento, é o meu método preferido para avaliação frequência específica, né? Então, assim, o Roberto hoje prefere estado estável para fazer avaliação frequência específica, né? Respeito todo mundo que não faz, eu que faço de outra maneira e eu acho que não cabe a mim discutir isso daí, tá? Nunca deve ser feito sozinho. Ah, então, isso daí é uma outra coisa que a gente ouve bastante, né? Ah, então eu vou fazer só estado estável, eu não vou fazer mais beraclique. Não, assim, são coisas completamente diferentes. Uma coisa é você avaliar o neurodiagnóstico com beraclique, então o estado estável não faz neurodiagnóstico, o estado estável não avalia via auditiva, o estado estável dá limiar, tá? Então, ele prospecta limiar psicoacústico, né? Então, eu sempre faço o estado estável como um complemento ao clique ou ao chirp, mas aí não ao narrowband chirp, ao C e chirp que vai fazer a avaliação da via, né? Bom, acho que eu deixei um tempinho aí para a discussão, espero não ter corrido muito. Estou à disposição aí se vocês quiserem tirar alguma dúvida. agradeço mais uma vez o convite da Marina, da Fabiana, da Interacústics para participar desse simpósio de audiologia pediátrica. É sempre um prazer estar aqui com vocês e estou aberto a questões. Convidá-los, dois convites especiais. Convidá-los para o Congresso Brasileiro, quem quiser, vai ter uma programação de eletrofisiologia bem legal, tá? Convidá-los também, principalmente para os R3 de otorrino, o que quiserem, a gente está com as inscrições abertas para o nosso programa de fellowship, então, fellowship em eletrofisiologia da audição, não só eletrofisiologia da audição, como monitoramento de pares cranianos e tudo mais, e também para o nosso curso, provavelmente agora esse ano já era, porque tem Copa do Mundo, tem eleição, tem um monte de coisa, mas começo de 2023, o nosso curso de potenciais evocados no Hospital das Crínicas. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, doutor Roberto, foi excelente a aula. Pessoal, quem tiver perguntas, por gentileza, enviar no question and answer. Deixa eu ver, por enquanto a gente não tem, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. O chat tem elogios da aula, parabéns, aula perfeita. Alguém levantou a mão, parece... Oi, Elma. Ah, pode falar. Eu fiz uma sequência de perguntas, primeiramente gostaria de parabenizar o doutor Roberto, aula incrível, né, para a gente que é apaixonado pela eletrofisiologia, estuda a fundo, né, ele colocou ricamente vários detalhes, assim, falando, ai, que bom, porque ontem a gente abordou um pouquinho sobre isso, sobre a questão do diagnóstico, até a reabitação, a importância das perdas mínimas, da intervenção, então, ele veio para fechar, assim, com louvor a nossa parte da eletrofisiologia, e eu também sou apaixonada pelo estado estável, eu uso ele há 12 anos, porque eu trabalhei muito tempo com serviço de implante coclear, então o estado estável para a gente é fundamental, né, então, assim, eu acompanhei todo o histórico dos estímulos antigos, hoje com o Churper, a gente está no céu, mas vamos lá, vou para a primeira pergunta aqui, tá, é a relação do mascaramento com o estado estável na parte de via óssea, porque via aérea quase a gente nunca mascara, mas o meu problema está na via óssea do mascaramento, quando a gente vai na literatura, vê, professor Roberto, são pouquíssimos estudos e quase nunca fala sobre quando mascarar, né, o que mascarar, quando mascarar, então, assim, é quase nada, então, eu gostaria de ver qual que é a sua experiência em relação a isso, em relação ao mascaramento do estado estável por via óssea? Então, principalmente quando a gente usa para avaliação nos 20 decibéis, né, na secretora, aí eu não estou falando de perda mista, né, então, principalmente quando eu estou falando de secretora, a gente está falando de um estímulo em 20 decibéis, esse estímulo de 20 decibéis, ele não é suficiente para cruzar e ainda conseguir estimular a cóclea contralateral, né, então, aí, nesse caso, a gente não usa mascaramento, né, agora, quando a gente faz com tom puro modulado para avaliação de perda mista, aí, então, quando se tenta 60, 50, aí a gente mascara assim, tá, a gente mascara com um fone de inserção do outro lado, normalmente, na mesma intensidade ou 10, 20 decibéis, um pouco a menos, tá, mas, eu tenho casos de perda mista, eu estou falando dos casos das perdas mistas mesmo. 20 decibéis não é suficiente, claro, né, então, assim, 20 decibéis não é suficiente para cruzar, né, mas na perda mista, eu acho que, talvez assim, quando você tenta 50, 60, aí vai ser interessante que você use mascaramento, mas aí, eu acho que, assim, a minha, nossa experiência é que o chirp não é, ainda não é muito bom para isso, né, quando a gente usa mais que 30 decibéis para avaliação da via óssea com o chirp, aí já aparece muito artefato de estimulação, né, então, aí eu tenho usado com o pulmão do lado, ainda, tá, então, vamos ver, principalmente com o vibrador, vibrador mais, com o B71, né, então, vamos ver se a gente consegue melhorar isso daí, B81, né, você tem o que a gente usar lá, né, vamos lá, pegando o gancho que você falou dos protocolos, que você mais usa, né, eu sou apaixonada pelo estado estável, vejo integridade, já vou para o estado estável, posso até fazer frequência específica, mas, para mim, estado estável é vida, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz ontem, na mesa que eu estava, sobre relação, os principais exames que você utilizaria para o diagnóstico infantil, se você estivesse num serviço, tá, no meu caso, eu fico no CER4, tá, aí no hospital universitário, então, eu atendo muito a população abaixo de seis meses, e aqueles casos mais complexos, eu não consigo ter sedação no meu ambulatório, para eu marcar a sedação é no outro ambulatório, é muito mais complexo, eu não consigo fechar o diagnóstico no mesmo dia, se você fosse escolher três procedimentos para fechar o diagnóstico de uma criança, em caso complicado, quais procedimentos você escolheria? Eu faria o clique até o limiar e estado estável, tá, e aí, assim, a via óssea, se necessário, então, se eu tiver limiar elevado ao clique, limiar elevado ao clique, ou alteração sugestiva de condutiva no neurodiagnóstico, aí via óssea sempre, tá, mas eu sempre faço limiar com clique, tá, independente do estado estável, eu sempre faço limiar com clique, porque eu acho que fazendo limiar com clique, eu abrevi o tempo do estado estável, eu não preciso chutar no estado estável, né, então, se eu tenho limiar de 20 no clique, eu sei que se eu testar 30, 40 no estado estável, eu vou na mosca, eu vou ganhar tempo, então, eu não preciso fazer 60, 30, 40, 40, 20, não preciso fazer nada disso, né, então, se eu tenho uma morfologia bonita no neurodiagnóstico, já faço o 20 com uma taxa de estimulação um pouco mais rápida, consigo resposta no 20, eu posso fazer 30, 40 no estado estável, que eu vou ganhar bastante tempo, aí eu faço o estado estável em 8 minutos, em 2, 10 minutos, né, 6 minutos, às vezes, né, então, essa é um pouquinho de tempo a mais que você perde no limiar, mas que você ganha tempo depois, você fala, ah, eu não quero perder tempo no limiar, eu não acho que pesquisa de limiar com clique é perder de tempo, porque é muito rápido, né, principalmente no normal, né, no normal 20, então, aí você está gastando um pouquinho mais de tempo no clique, mas está economizando na frequência específica depois. Concordo totalmente, eu tenho essa tendência, quem veio do clique, não adianta, é automático, né, gente, é tão rápido você vir, e o que você ganha de tempo, né, a gente vai ver o estado estável, você faz 5 minutos, 6 minutos, né, então, tudo muito rápido, muitos novos estímulos, então, assim que a família Chirp veio, eu falo assim, eu sou da época que eu peguei o outro tipo de estímulo nos equipamentos, o Chirp para a gente é a vida, né, então, assim, é outro mundo, outro universo. Principalmente nessa população um pouco mais velha, né, então, a gente está tendo uma chuva aí de atraso de fala, né, então, pé e atraso de fala, tudo mais, né, então, para essas crianças é fundamental eu ter uma avaliação frequência específica, né, e se eu for testar 8 frequências, é, ou se eu fosse usar o tom puro modulado, eu ia demorar 40 minutos, uma hora, e com o Chirp eu consigo fazer esse exame em 10 minutos, né, e dar uma resposta completíssima, né, então, foi uma coisa que realmente mudou o nosso dia a dia, mudou a nossa rotina, Chegou uma pergunta aqui no Question and Answer, Dr. Roberto, da Camila, ela está falando, criança com 2 anos e fala atrasada, teste da orelhinha normal em ambas as orelhas, indicação de P.A.T. Click ou frequência específica? Ambos. Ambos, né, as duas coisas, né, então, P.A.T. Click para ver a integridade da via, né, para avaliação de eventual disfunção retricoclear, alguma coisa assim, né, e a frequência específica para garantir uma boa audição para, então, que a família possa investir em outras coisas, né, possa investir em estimulação, fonoterapia formal, possa investir em neuro, essas coisas todas. Faria ambos, tá, nunca um dos dois só. tá sem microfone. Pronto. Agora sim. Acho que agora sim. Agora, as perguntas encerraram aqui no chat, tá todo mundo só elogiando, dando parabéns pela excelente aula, que foi incrível. Eu também agradeço a sua participação, a aula foi perfeita, muito bom, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, obrigado a vocês, e sempre um prazer, pode contar comigo sempre. Ah, brigadão. Muito obrigado, doutor Roberto. Obrigado você, Fabi. Obrigado por todo o apoio aí, todo o background que você dá para a gente. A gente é que agradece aí a parceria, enfim, vamos juntos. com certeza. Bom, pessoal, então vamos dando... Foi para o mudo de novo. É. Que estranho. Agora voltou. Voltou? Bom, vamos lá, então. Agora a gente vai falar, entrar um pouquinho na reabilitação, com a Marcela Vidal, é fonoaudióloga, gerente da Audiologia Daymant, aqui ela vai falar para a gente um pouquinho sobre o portfólio ideal para amplificação pediátrica. Deixa eu parar o meu compartilhamento. Boa noite, Marcela. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Marina, Fabi. É sempre um prazer uma honra, né? Estar aqui, já agradeço aí o convite da Marina para participar mais uma vez. E deixa eu compartilhar aqui para a gente falar um pouquinho sobre boas práticas em amplificação pediátrica. Joia, está aparecendo. Tá? Então, ótimo. Está perfeito. Marina, quando veio conversar comigo e pediu para falar um pouquinho sobre essa parte da reabilitação auditiva, pediu que eu compartilhasse quais são os critérios, né? E qual é o modelo de tecnologia auditiva quando a gente fala da prótese auditiva em si, voltado, então, para a adaptação pediátrica. e, em cima disso, a gente não pode, né, fugir das boas práticas nessa área. As boas práticas, ela acaba englobando todo um processo, né? Toda essa jornada em que o paciente, em que a criança, né, ela passa desde o momento onde se descobre que tem uma perda auditiva, mas o nosso foco hoje, mesmo a gente sabendo da importância das etapas desse processo da reabilitação auditiva do processo de seleção e adaptação da prótese, o nosso foco hoje é falar mais especificamente do que a gente chama de hardware, né? Que é a prótese auditiva em si. Então, o que a gente tem aí de diretrizes voltados para essa população tão especial? Mas antes, é importante a gente reforçar aí o papel da audição no desenvolvimento desse bebê e dessa criança, né? A audição, ela tem um papel muito importante, fundamental, no desenvolvimento de linguagem e no desenvolvimento cognitivo dessa criança. A gente sabe que o ouvir, né, ele envolve não somente a função de detectar os sons, onde a gente engloba aí o sistema auditivo periférico, mas muito mais do que isso, né? Vai muito mais além do que isso, envolve o processo de escutar, de localizar, de perceber, de ter habilidade, né, de figura fundo, compreender, focar, reconhecer, dar atenção, analisar, armazenar, memorizar, né? Então, isso engloba também a parte central, né, da audição. E todas essas informações e todas as experiências auditivas desse bebê e dessa criança, então, vão dar suporte para que esse cérebro da criança, ele possa, então, desempenhar o seu papel aí em dar significado a esses sons que a criança recebe. E aí, como é o mundo sonoro da criança, né? O mundo de uma criança, ele normalmente abrange uma variedade de estímulos, né? Então, as crianças, elas têm ali o seu ambiente dependendo da idade, né? O ambiente educacional, a escola, atividades ao ar livre, atividades de dia a dia com a família, com os amigos, e isso inclui interações sociais bastante distintas dependendo de cada situação auditiva dessa. Então, esse mundo sonoro da criança consiste tanto naquela fala dirigida a ela, especificamente, mas também em outras pessoas falando, né? Então, e junto disso ainda existem os sons do ambiente acontecendo simultaneamente. E o que isso significa? Que as crianças, elas crescem nesse rico mundo dos sons, né? E todo esse mundo sonoro, ele tem uma função importante, que é ensinar, então, essa criança a interagir com o outro, né? E ajudar, então, ela a entender como esse mundo funciona. E aí, quando a gente fala do mundo dos sons dessa criança, ter acesso a todos esses sons presentes nessas situações do dia a dia é crucial, né? Então, o acesso auditivo a todas essas fontes sonoras presentes é crucial. O que acontece quando a gente tem uma perda auditiva, né? Essa perda auditiva, ela pode afetar várias áreas, né? Então, ela afeta o acesso total a esse ambiente auditivo, né? Então, essa perda auditiva, ela pode ter aí consequências não tão positivas na maturação e no crescimento dessas habilidades para a criança. Ela afeta nesse desenvolvimento de fala e de linguagem, ela afeta na percepção das emoções da criança e no desenvolvimento das habilidades sociais, né? Então, a gente vê aí o quão complexo é quando essa criança, ela tem uma perda auditiva e isso, né? Essa imagem reforça para a gente a importância da estimulação auditiva precoce, né? Ou seja, na verdade, do diagnóstico precoce com a estimulação precoce e com a adaptação precoce e adequada para essa criança. A gente precisa ter em mente que quando a gente fala de amplificação, adaptação pediátrica, a gente precisa considerar todas as particularidades da criança, né? E aí, dentro dessa área, partindo aí, então, para o processo, para o tratamento da perda auditiva e pensando, então, no uso da prótese auditiva de condução aérea, enfim, a prótese convencional, a gente sabe ali que o principal objetivo da amplificação por meio dessa tecnologia é, então, fornecer para esse bebê, para essa criança, então, que tem a perda auditiva, a oportunidade dela ter acesso ao máximo possível desse ambiente auditivo, em particular, a fala. Fornecer, então, essa entrada auditiva amplificada, adequada para essa criança com perda auditiva, vai maximizar para ela as oportunidades dela desenvolver essa comunicação oral, receptiva, expressiva, adequada para a idade dela, desenvolver a linguagem, as habilidades de alfabetização, essas habilidades psicossociais, né, então, o objetivo da amplificação é fornecer audibilidade em todo espectro da fala, sem fornecer nenhum sinal com intensidade que seria desconfortável ou que fosse inseguro para essa criança, né, então, a gente precisa pensar, sim, na tecnologia auditiva para o acesso para a audibilidade, mas, além dela também, né, pensar que uma prótese auditiva bem adaptada e adequada para essa população, isso vai ser crucial para o desenvolvimento dela como um todo. Além disso, a gente também precisa pensar num objetivo secundário, né, não somente na audibilidade, no desenvolvimento dessas habilidades, mas a gente precisa também pensar que essa prótese auditiva, como ela tem que garantir acesso e uma audição consistente e de qualidade, ela precisa proporcionar por meio da sua estratégia de processamento de sinal a mínima distorção possível, né, as estratégias, né, que o profissional, que o fonodiólogo vai utilizar precisam ser adequadas para a população pediátrica, os recursos que também serão selecionados, eles precisam maximizar, então, a audibilidade desse sinal desejado, né, na medida do possível, reduzindo também sinais que não são desejados, né, os sons de fundo, ter uma flexibilidade e uma facilidade da conexão com dispositivos externos, porque dependendo da idade dessa criança, ela precisa de um auxílio, né, além da prótese auditiva, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e pensar também, né, nos recursos físicos, então, tudo isso, como eu falei, é pensando em proporcionar audibilidade consistente, acesso a esse mundo sonoro de uma maneira confortável para que esse uso diário, então, ele aconteça dessa prótese auditiva. E aí, para isso, a gente precisa sempre lembrar, né, da frase clássica que a gente usa, é muito comum em toda aula de amplificação pediátrica, é a gente lembrar que as crianças, elas não são adulto em miniatura, então, o que vale para o adulto não vale para a criança nessa área da prótese auditiva, as crianças, elas possuem características únicas e que exigem uma atenção, uma consideração especial, desde o momento da avaliação do diagnóstico até a reabilitação auditiva, então, as crianças e os adultos, eles têm padrões diferentes, né, então, as crianças, por exemplo, elas aprendem a linguagem, né, elas estão aprendendo a linguagem, então, elas não têm a capacidade de preencher aqueles gaps, aquelas lacunas para os sons que elas não ouvem, né, que elas não têm acesso, da mesma maneira que o adulto consegue, porque o adulto já tem experiência com a língua, né, então, ele consegue, por meio do fechamento auditivo, por exemplo, adivinhar o que está sendo dito, e isso, para a criança, não é possível, além disso, as crianças, elas passam a maior parte do tempo ouvindo a fala de outras crianças, de mulheres também, né, e que isso tem um, esse tipo de voz, né, tem um maior conteúdo de frequência, né, do que de homens adultos, então, isso vai, isso mostra para a gente uma importância de fornecer audibilidade para essas pistas de fala de alta frequência, e isso é um ponto importante no momento de selecionar essas características da prótese auditiva, além disso, as crianças, elas precisam, então, desenvolver a capacidade de usar essas informações adquiridas pela amplificação, né, então, as crianças que usam as próteses auditivas, elas precisam ter acesso, né, para que elas não corram, elas precisam ter acesso e usar da melhor forma esse som amplificado, né, tudo isso pensando para que elas não tenham um risco de déficit na produção de fala ou até na aprendizagem dela, e, além disso, né, essas crianças, né, elas têm requisitos auditivos que exigem mais do que os adultos, do ponto de vista da compreensão de fala, principalmente em situações quando a situação de escuta ela é difícil, então, pensando em ambientes que têm intensidade mais baixa, ambientes mais ruidosos ou reverberantes, e aí pensando em sala de aula, por exemplo, né, então, pensar em utilizar estratégias para melhorar o acesso em situações tão complexas e dinâmicas como essa, e, além disso, a criança, o bebê, ela nunca está sozinha, né, ela é acompanhada por pessoas, então, é a família, são os cuidadores, são os professores, dependendo da faixa etária, e a gente precisa garantir, então, que essas pessoas também estejam inseridas, e a gente precisa, então, de todo esse treinamento e esse monitoramento desse cuidador. Então, como a gente pode ver, são características e necessidades bem específicas da população pediátrica, e com isso a gente consegue entender a importância de adaptar aparelhos auditivos pediátricos nessa população. E aí, por isso que existem, então, os guidelines, né, com as boas práticas em amplificação pediátrica, né, eles foram preparados justamente com o objetivo para fornecer um conjunto de recomendações e de estratégias com essas melhores práticas pautado nas evidências, na literatura, e fazendo aí, né, como parte de um tratamento amplo para o manejo audiológico, né, dessas crianças com perda auditiva. Então, a gente tem aqui, né, por exemplo, o guideline de amplificação pediátrica da academia americana, onde vem ali bem detalhado, eu vou trazer um resumo aqui para vocês, mas ali tem bem detalhado todos os critérios importantes, desde a avaliação até a intervenção propriamente dito, né, e aqui também da Universidade de Ontário, também a gente tem o protocolo, né, de, para amplificação pediátrica. Bom, então quais são, né, os critérios para a gente fazer a seleção, por exemplo, do modelo do aparelho auditivo, né, da prótese auditiva. Então, a escolha do tipo do modelo da prótese auditiva, ela deve ser feita com base em alguns fatores, como a necessidade de ganho e saída, né, a largura de banda, então o quanto, o quanto de som eu consigo amplificar, né, o quanto essa prótese, ela é capaz de processar esse sinal, o tamanho e o formato do meato acústico desse bebê ou dessa criança, possíveis alterações esperadas nessa anatomia, à medida que essa criança, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, e aí isso influencia, né, no tamanho do meato, sensibilidade da pele, alergias, então tudo isso é importante considerar, porque se a gente pensar no bebê, ele vai usar essa prótese auditiva o tempo inteiro, essa prótese auditiva, ela tem que ser preparada, ela, para ser ativada com recursos específicos, e que envolvem, né, o processamento como um todo, considerar o conforto auditivo, considerar a oclusão, e também até preocupações estéticas, mais por parte dos pais do que mesmo, né, da criança em si. Então, o modelo, né, indicado para adaptação pediátrica é o modelo BTE, né, então é esse modelo aqui onde a gente tem o RUC, e é esse gancho de condução do nível de pressão sonora acoplado a esse molde, que é um molde personalizado, né, é importante que esse modelo BTE, então, ele venha com um RUC pediátrico, porque ele precisa ter, acomodar bem esse aparelho auditivo numa orelha que é tão pequenininha, então a gente precisa garantir a segurança e o conforto, é, a gente brinca, né, que as baterias da prótese precisam ficar distantes dos dedinhos curiosos, então trabalhar com gaveta de bateria com trava, isso é muito importante, porque aí somente um adulto habilitado vai conseguir ter acesso a essa bateria, ter um aparelho auditivo que tenha LED de status, isso facilita muito no visual, né, do que, do funcionamento dessa prótese auditiva, principalmente quando a criança ela é muito pequena e que ela não vai conseguir relatar para o pai, para a mãe, para o cuidador, enfim, quem seja, que, por exemplo, a bateria da prótese está acabando e que precisa trocar, então por meio do LED de status essas pessoas envolvidas aí nesse processo elas conseguem então acompanhar. Então, o modelo BTE é o modelo escolhido, né, é o tipo de prótese escolhida para a adaptação pediátrica, por ser o modelo mais flexível também, à medida que essa criança cresce, que a orelha cresce, a gente consegue fazer a mudança do molde mantendo, né, o aparelho auditivo em si, ele tem os recursos necessários, né, para o paciente pediátrico, além disso, como eu falei, a importância, né, do hook, desse gancho para, voltado para o tamanho da orelha da criança, é muito importante trabalhar com filtros na ponta desse hook, justamente para garantir uma resposta de frequência mais suave, né, e pensando nesse conforto para a criança, e também precisa ser um aparelho auditivo, uma prótese auditiva, a gente brinca, à prova de crianças, né, então, precisa ser resistente, precisa vir sem nenhum tipo de componente químico que possa trazer algum tipo de alergia de pele para essa criança, e também, preferencialmente, aí, um aparelho auditivo que seja resistente a água, a poeira, já que a criança, ela está o tempo inteiro em atividades, brincando, correndo, pulando, caindo, então, a gente precisa garantir que essa prótese auditiva, ela vai superar todos esses desafios, aí, da infância. E aí, talvez, né, isso é muito discutido, onde as pessoas falam, né, e o modelo, né, e o tipo de prótese auditiva com receptor no canal e com tubo fino, a gente pode, né, adaptar em crianças, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de modelo, né, onde o receptor ou tubo fino, ele se encontra dentro do meato acústico, por uma questão de segurança, para não machucar esse conduto, dependendo da idade, sendo um bebê, esse conduto é muito pequeno, tomar cuidado em relação à membrana timpânica, para não ter perfuração de membrana timpânica, então, imagina, né, uma criança com seus 5, 6 anos, se ele utiliza um tipo de modelo como esse, de receptor no canal e tubo fino, e brinca, e ele caia, ou uma bola bate, a chance de ter perfuração é grande, então, a gente tem que ter muito cuidado, e não só em relação, não só não, porque é muita coisa em relação a esse cuidado e essa segurança, mas também em relação à audibilidade, como eu falei, a gente precisa garantir uma audibilidade consistente, um acesso, a partir do momento que a gente coloca modelos com receptor no canal ou tubo fino, a gente provavelmente tem aí perda, né, de frequência, perda de amplificação, e isso vai ser muito ruim para o desenvolvimento dessa criança. E aí eu trago para vocês aqui, são imagens que foram cedidas pelas fonodiólogas Mariana Guedes e a Gesiela Moro, que são referências em adaptação pediátrica da audição da criança, para mostrar para vocês como é, então aqui a gente tem uma moldagem, uma impressão feita de uma orelha de um bebê e o tamanho desse conduto, né, desse meato em relação a um tubo fino e em relação a um receptor. Então, o quanto que esses receptores ou esses tubos finos, eles têm uma profundidade que vai além desse canal auditivo. E daí a gente entende o que pode acontecer, que é o que mostra na segunda foto. Essa também é uma imagem de uma criança pequena que teve uma adaptação com tubo fino, por exemplo, e aqui a gente tem ali uma membrana magoada, né, justamente porque foi um caso da criança que levou uma bolada e isso acabou machucando. Então, pensar na adaptação pediátrica e a gente pensar, né, como essa criança vai usar o aparelho auditivo por muitas horas por dia, é garantir não só essa audibilidade, mas garantir um uso com segurança também. Uma outra questão importante são os critérios para seleção do molde auricular. O molde auricular sempre compatível com a perda auditiva, com o grau, com a configuração, mas precisa ser um molde confortável. Então, em sua maioria das vezes, até pela anatomia desse conduto e da concha, né, pensando nas crianças, nos bebês e nas crianças pequenas, a gente precisa acomodar bem esse molde para garantir a saudibilidade, esse maior aproveitamento da amplificação. Então, é um molde concha de silicone, né, de silicone porque ele é macio, ele não machuca, ele tem uma boa aderência, diferente do molde de acrílico, que além dele ter uma facilidade de locomoção dentro dessa região da orelha e aí isso vai gerar feedback e isso vai ocasionar em baixa amplificação, né, porque vai ter perda, escape de som, além disso, ele pode machucar, né, então, se ele quebra, ele pode virar uma lâmina afiada e isso pode acabar machucando a orelhinha dessas crianças. Então, o recomendado é a gente pensar no mais confortável possível. Quando a gente fala do molde, essa troca do molde, ela vai acompanhando esse crescimento da criança, né, então, por exemplo, num bebê, a gente tem uma troca de molde aí que ela acontece mensalmente, né, é o tempo de adaptar, tirar uma impressão e daqui a pouco a gente precisa fazer um novo molde, a gente brinca, à medida que o pé da criança cresce, é a hora de trocar o molde também, né, então, a gente precisa garantir aí não só a fixação adequada da prótese, a audibilidade, mas esse conforto, né, para a criança. Dependendo também da idade da criança, dificilmente a gente vai conseguir colocar ventilação, né, então, obviamente que existem algumas perdas auditivas que talvez a gente precise, dependendo do grau ou da configuração, né, então isso deve ser abordado com muita cautela, né, a ventilação, ela altera a resposta de frequência da prótese auditiva e dependendo da posição dessa ventilação, isso pode também criar alguns problemas de retenção desse, do tubo que passa por dentro do molde, ali, né, nesse meato acústico e acabar reduzindo essa largura do tubo, essa largura do tubo aqui, né, onde passa por dentro do molde, não pode ser afunilado e esse é um grande desafio nesses condutos tão pequenininhos, então imagina, um conduto pequeno, né, que não tem um diâmetro ainda satisfatório, você tem que ter dois furos, o furo da saída do som e o furo da ventilação, não vai caber, né, inicialmente, nos bebês, né, a gente, né, vai pensar em adaptar realmente sem ventilação, mas como para adaptação pediátrica, a gente não faz adaptação sem a verificação eletroacústica, a gente consegue garantir aí um conforto auditivo para esse, para essas crianças pequenas. Dentro dos critérios, né, para seleção da adaptação da prótese, a gente tem aí a seleção do método prescritivo de ganho, né, então é aquele método que vai fazer o cálculo do quanto a gente precisa dar de ganho para cada frequência para compensar ali a perda auditiva. Hoje a gente tem o método mais recomendado, que é a DSL versão 5.0 para a criança, ela foi desenvolvida para a população pediátrica e ela é uma regra prescritiva, enfim, de ganho que vai garantir então essa amplificação adequada para os sons fracos, vai garantir um conforto para os sons de média e forte intensidade, ela trabalha dentro da área dinâmica da audição dessa criança, ela garante que as diferenças entre crianças e adultos sejam respeitadas devido ao tamanho do conduto e ao nível de pressão sonora gerado dentro desse conduto em relação à ressonância desse conduto e aí por isso que ela tem uma DSL voltado para a criança, uma pediátrica e uma DSL adulta, ela vai assegurar então a ocorrência mínima de artefatos durante o uso, ela tem um cuidado com a saída máxima do aparelho auditivo para que isso não ultrapasse esse limiar de desconforto, ela assegura uma relação sinal-ruído favorável para a criança e isso é muito importante para a criança desenvolver linguagem e ter um bom desempenho, então tem uma relação sinal-ruído de 7 dB a mais do adulto porque a criança precisa dessa relação sinal-ruído mais positiva e o objetivo dela é promover a audibilidade, então quando a gente pensa em adaptação pediátrica não tem que discutir, a gente trabalha aí com essa regra prescritiva que é validada em grande população especificamente para a população pediátrica. Um outro critério também é a seleção do processamento de sinal e as características, então o objetivo é a gente combinar os recursos de processamento de sinal adequados às necessidades auditivas da criança naquele momento, então essa prótese auditiva, esses recursos eles vão sendo ativados ou desativados à medida que essa criança ela também vai avançando em suas fases de desenvolvimento, né, então a gente precisa garantir que essa amplificação ela tenha o mínimo possível de distorção, então tem que tomar muito cuidado com as estratégias de compressão que são utilizadas para minimizar as alterações de pistas de fala, então o objetivo da compressão é comprimir os sons para que eles caibam dentro da área dinâmica de audição dessa criança e a gente precisa garantir que a gente não tenha aí uma alteração desse sinal de fala, né, na amplitude por exemplo, porque isso, se a gente tiver isso a gente acaba gerando distorção, então a gente tem que tomar muito cuidado com a estratégia de compressão que vai ser utilizado. Além disso, as bandas de adaptação, né, então pensando nessa audibilidade, as bandas de adaptação é o que a gente tem dentro do software para que a gente consiga ali fazer os ajustes adequados, né, então é um mínimo de quatro a sete bandas, preferencialmente, mais do que isso não tem tanto problema, a gente só precisa tomar um pouco de cuidado com a taxa de compressão, porque aumenta-se o número de bandas, a gente, dependendo desse número de bandas em mais alta frequência, onde talvez a prótese não consiga acessar tanto ali por meio da amplificação, acaba comprimindo mais, e aí a gente precisa ter um olhar, e por isso, mais uma vez, a verificação eletroacústica, que faz parte do processo é tão importante. A compressão multicanal, como eu falei anteriormente, uma largura de banda estendida, então a gente pensar aí numa largura de banda, uma prótese auditiva que vai até 9000 hertz, por exemplo, pensando em melhorar a audibilidade, né, dos sons, como, por exemplo, do som do S, né, porque ele representa ali uma pista importante, essencial para reconhecimento de plurais, né, então é importante pensar na largura de banda, e nos microfones direcionais, né, porém ele não é recomendado em tempo integral, né, então quando a gente fala de uso de microfone direcional, é, embora, né, existam ambientes que exijam esse tipo de microfone, a gente precisa ter ali um bom senso no uso, porque o microfone direcional, ele vai, basicamente, né, captar ali o que está à frente da criança, então ele vai reduzir a audibilidade desses oradores que estão fora desse foco, e aí isso vai limitar a audição da criança, e isso também vai diminuir o aprendizado incidental relacionado aí para a criança, então o ideal é que a gente pense na utilização de estratégias diferenciadas com microfones adaptativos que se adaptam às mudanças do ambiente, dando foco aos oradores presentes, sejam eles à frente da criança, ao lado ou atrás. E outro, né, ponto, né, que a gente precisa considerar também é que essa prótese auditiva, ela precisa vir preparada e compatível com as tecnologias de auxílio, as tecnologias assistivas, que é o uso de microfone remoto, né, então, hoje, é, né, hoje não, mas já existe um guideline também para isso, né, da academia americana, do uso de microfone remoto para as crianças pequenas, e durante muito tempo, né, se falava muito da adaptação, da indicação do microfone remoto para crianças em idade escolar, mas hoje já tem aí na literatura, né, e evidências também do uso desses microfones remotos também em crianças pequenas e em bebês, pensando em que esses bebês e essas crianças menores que ainda não têm idade escolar lidam diariamente com problemas com o feedback, por exemplo, ou porque estão inseridas em ambientes em que precisa, e são ambientes com condições desfavoráveis, né, então, durante uma viagem de carro, em um ambiente de creche, por exemplo, quando essa mãe está passeando com essa criança num shopping, essa criança está no carrinho, enfim, hoje já se abre mais o leque de uso dos microfones remotos, então, pensar não somente na idade escolar, mas também nessas crianças pequenas, e aí, a importância dessa prótese já vir preparada para isso. Não entrando no detalhe, até porque o objetivo da aula não é esse, mas a importância de fazer a medida da RSD para a gente garantir essa amplificação adequada e nem mais nem menos daquilo que a criança precisa, e para isso a gente precisa de equipamentos com microfone sonda, como a Interacusco tem hoje o Calisto ou Affinity Compact, e fazer a verificação da performance dessas características todas eletroacústicas, do ganho do aparelho, os testes comportamentais, eles possuem grandes variações, então a gente precisa ser muito assertivo na entrega dessa audibilidade, dessa amplificação, desse nível de pressão sonora adequado, e para isso a verificação eletroacústica com microfone e sonda ela é fundamental. E a etapa da validação, então a gente com a verificação verifica a amplificação, a gente verifica a prótese, e a validação a gente vai validar o benefício da prótese na criança, e aí existem várias avaliações, vários questionários de acordo com a idade, de acordo com aquilo que se quer verificar atividades do dia a dia, percepção e produção de sons, enfim, e que o fonodiólogo precisa inserir isso dentro do seu processo de seleção e adaptação de próteses auditivas da população infantil. E aí o que eu quero deixar de recado, um resuminho dessa aula, é a importância de ter um cuidado quando a gente fala de adaptação pediátrica, mais uma vez, as crianças não são adultos em miniaturas e quando elas são menores ainda, os bebezinhos, eles não têm como relatar para a gente o que está acontecendo, então é muito importante que o fonodiólogo que queira trabalhar com amplificação pediátrica, ele seja capacitado para isso, ele tem experiência para atender essa população, que ele siga todas as diretrizes, todas as boas práticas desses guidelines em amplificação pediátrica, justamente para garantir então que essa criança ela tem uma audição consistente, ela tem um acesso completo e uma adaptação com segurança. Essa era a mensagem que eu queria passar, é bem superficial, mas justamente para que a gente tenha aí um cuidado quando vai se adaptar aparelhos auditivos em criança. Então, obrigada, obrigada Marina, obrigada Fabiana. Obrigada Marcela, foi excelente, sou suspeita para falar porque é um assunto que eu adoro, mas foi muito, muito, muito bom, realmente tem que ter um cuidado todo especial, a frase criança não é adulto em miniatura, é uma frase que veio para ficar. Isso, e se não tiver nessas apresentações, né, a gente não está falando disso, né? Exatamente, mas foi perfeito. Eu vou pedir para o pessoal enviar as perguntas todas no Quest A Inensor agora para essa parte de reabilitação, que aí a gente vai respondendo para não atrasar depois, tá bom? Por enquanto não chegou nenhuma, então eu vou iniciando aqui, ah, peraí, alguma coisa no chat, nossa, elogio. Elogio, é, obrigada Anderson. Então eu vou iniciando aqui e se for, se chegar, for enxergando perguntas, a gente vai respondendo. Isso. Eu só vou pedir da licença então, Mariana, porque eu ainda estou na empresa. Tá. E aí eu vou continuar participando no carro. E, enfim, qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? Tá jóia, vai com Deus. Beijo. Tchau, pessoal. Bom, pessoal, se vocês tiverem perguntas, então vão deixando no question and answer, qualquer coisa depois eu faço contato com a Marcela se ela tiver não conseguir responder, tá bom? Como não veio nenhuma pergunta de imediato, então a gente vai seguindo, então, com a nossa programação. Agora a gente entrou na reabilitação mesmo, a gente viu essa questão aí das próteses, né, pensando no hardware mesmo ideal para os pequenos e eu vou entrar com vocês um pouquinho no sistema auxiliar de escuta na reabilitação auditiva, nessa questão do microfone remoto, que antigamente, como a Marcela falou, era muito mais visto em idade escolar, ainda é super importante na idade escolar, mas a gente tem também tem também a importância em outras situações como ela mostrou aí, tá? Então, vamos lá. O título da aula é a importância da transparência acústica nos sistemas auxiliares de escuta, né, então eu quero puxar um pouco a atenção para essa questão, mas eu vou falar um pouquinho mais também de de outros testes e outros assuntos bacanas para esse acompanhamento e essa adaptação dos sistemas auxiliares de escuta, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a percepção de fala, né, a percepção de fala começou a ser vista, mais estudada lá na Segunda Guerra Mundial e não é algo simples, é algo muito complexo, né, então eu preciso de uma decodificação e de uma compreensão de mensagem, eu preciso ter integridade nas minhas habilidades auditivas, então eu preciso ter atenção, análise, síntese, memória, para daí, a partir de tudo isso, eu ter o meu reconhecimento auditivo, tá? Então, como eu disse, é uma função realmente complexa, compreensão da fala, né, para a gente que fala, escuta, compreende no dia a dia, parece que não é algo tão complexo, mas se a gente for estudar essa, a percepção de fala, a compreensão de fala, é uma função muito complexa, e eu dependo da integridade da audição periférica e do processamento auditivo central, então olha o tamanho dessa complexidade que eu tenho aqui, mesmo pensando em norma ouvintes, né, se mesmo para norma ouvintes já é uma função complexa, imagina se eu tenho uma interferência aí na minha via auditiva, seja era periférica ou central, isso vai comprometer a minha percepção e o meu reconhecimento de fala, pensando nos nossos pequenos aí, né, que é o foco do nosso simpósio, isso vai comprometer diretamente o desenvolvimento auditivo de fala e de linguagem dessas crianças, né, e aí a gente coloca ainda um plus adicional, essas crianças inseridas num ambiente ruidoso, com reverberação, com distância do falante de quem elas querem ouvir, isso vai dificultar ainda mais esse processo e o que vai acontecer com essas crianças? Vai aumentar muito o esforço de escuta, eu vou ter uma fadiga auditiva e agora pensando também no ambiente escolar, consequentemente um declínio dessa aprendizagem, né, então os estudos aí, são vários os estudos, eu coloquei aqui o do Clark, ele mostra que a sala de aula varia essa relação sinal-ruído de mais 5 a menos 20 dBs e conforme eu aumento a distância, né, eu dobro essa distância, o som que chega para esse ouvinte diminui em 6 dBs, então eu tenho o professor que está na próximo ao quadro, né, na frente da sala e eu tenho a distância até chegar nos alunos, né, e conforme eu dobro essa distância diminui 6 dBs fora o ruído que está em volta, né, então o nível de fala, conforme eu dobro essa distância a gente já viu que cai, porém o nível de ruído ele não cai, ele se mantém uniforme e isso vai desfavorecer os alunos que estão longe do professor, mesmo que está perto, já é difícil, imagina um aluno que está longe do professor, isso causa uma perda muito grande de alta frequência, né, e o professor também pode falar enquanto ele está escrevendo no quadro, então ele está de costas para esse aluno, então olha o esforço de escuta que vai estar aqui presente para esse aluno conseguir acompanhar, né, então os indivíduos que têm uma deficiência auditiva, eles vão necessitar de uma relação sinal-ruído de mais 15 a mais 20 dBs para ter uma recepção inteligível da fala, né, enquanto que os indivíduos com audição normal precisam de uma relação sinal-ruído de mais 6 dB para ter a mesma tarefa, né, então é realmente muito mais difícil para quem tem a deficiência auditiva, mesmo protetizado com o aparelho auditivo, com todos esses critérios que a Marcela também passou para a gente aqui na aula dela, tá, e é aí que vai entrar então os equipamentos auxiliares de audição e os, né, que pode ser o sistema de frequência modulada, por exemplo, o microfone remoto, que é o que a gente chama de HEGS, né, Hearing Accessive Technology Systems, tá, então esses equipamentos eu não gosto de chamar de acessório, porque acessório parece uma coisa descartável, né, esses equipamentos não são nada descartável, são equipamentos realmente auxiliares, que vão auxiliar muito no dia a dia desses pequenos aí, tá, então eu tenho o sistema FM, tenho o microfone remoto e outras opções aí, né, então são um grupo aqui pela definição pela ANSI de 2014, são um grupo de instrumentos com diferentes configurações físicas, né, destinados a facilitar a audição, como que ele facilita essa audição? Amplificando o sinal acústico e melhorando a relação sinal-ruído, tá, por meio de um método de transmissão de sinal não acústico. E hoje, com a inserção do microfone remoto, né, então antes a gente tinha os sistemas de FM, hoje a gente tem a inserção do microfone remoto, eles já estão querendo mudar essa sigla de RETS para de RETS, né, então Digital Hearing Accessive Technology Systems, tá, então aqui a gente tem o Edomic, por exemplo, que é um sistema de microfone remoto. E existem vários protocolos de transmissão sem fio para a gente trabalhar essa questão do sistema auxiliar de escuta, tá, então a gente tem a indução eletromagnética, que não é tão utilizada aqui no Brasil, a frequência modulada, o FM, ele vem com dois protocolos de transmissão, né, o Wideband e o Narrowband, e o microfone digital, que vem com uma modulação digital, não é mais uma frequência modulada, e que pode ter uma transmissão por Bluetooth clássico, Bluetooth LE, e o método proprietário, que acaba sendo um pouco melhor a questão da conexão e da estabilidade, tá, no Sistema Único de Saúde, né, no SUS, a gente teve aí, tem ainda muito, muito, ai, perdão, muito sistema FM, né, teve já muita doação, eles vão cair agora em descontinuidade por conta do microfone remoto, mas ainda vai chegar muita criança com sistema FM na mão de vocês, né, e o sistema FM, ele vai ter um transmissor, que é o que fica com o professor, e o receptor que é acoplado no aparelho auditivo, então pode ser um receptor específico para o modelo da marca, ou um receptor universal, que é colocado numa sapata de áudio para poder colocar em aparelhos de outra marca, ou o receptor de colar, né, o neck loop, e o microfone remoto, que não vai precisar do receptor, caso o aparelho seja da mesma marca, tá, então ele, todos os estudos, todos os guidelines mostram aí que é a ferramenta mais efetiva para auxiliar nessa relação sinal-ruído, se a gente for puxar um histórico de sistema auxiliar de escuta, já existe há um bom tempo, graças a Deus, então nos consultórios particulares a gente tem aí sistemas auxiliares de escuta desde 1960, e claro que isso veio evoluindo com toda a tecnologia, toda a inovação tecnológica que a gente tem, e o muito legal é que no SUS a gente tem a portaria aberta desde 25 de junho de 2013 para a doação desses sistemas, né, então a gente tem pacientes para poder, essa portaria de 2013 era para pacientes que tenham perda auditiva adaptados com aparelho ou com implante coclear de 5 a 17 anos no ensino fundamental ou médio, tinha que ter um índice de reconhecimento de fala melhor que 30% no silêncio ou LDV inferior ou igual a 40 dB NA e a gente teve em 2020 uma portaria um pouco mais nova onde perda auditiva de qualquer idade poderia receber o sistema auxiliar de escuta desde que tivesse matriculado aí em qualquer nível acadêmico, então a gente tem uma abrangência muito maior, tá, isso é fantástico. E como que eu adapto, né, esse sistema auxiliar de escuta no aparelho auditivo, então a gente viu na aula da Marcela que tem uma série de diretrizes que a gente tem que seguir para adaptar o aparelho auditivo, né, seja no adulto ou na criança, principalmente na criança a gente tem que seguir aí todos os guidelines, todo o passo a passo e tem que verificar e validar, né, e o sistema auxiliar de escuta, né, que é um equipamento a mais, como que eu adapto, né, seja ele o sistema de FM ou microfone remoto, basta eu fazer um pareamento com o dispositivo de amplificação, com o aparelho da criança ou com o implante e tá tudo certo, né, não é bem assim, embora o pareamento seja muito simples, muito fácil, que é ótimo, a gente não pode só fazer esse pareamento, né, nem só sair aí alterando ganho ou saída, né, isso vai causar uma variabilidade na saída acústica, eu tenho que seguir também protocolos e protocolos que foram muito bem estabelecidos e devem ser muito bem seguidos, tá, então existem vários protocolos, eu coloquei aqui o da Acha de 2002, onde eu tenho que ter um primeiro passo aí, então ver o potencial, né, um candidato potencial, depois disso eu tenho que considerar o ambiente acústico desse candidato, vou selecionar o meu equipamento, vou programar esse equipamento e verificar, né, esse sistema FM ou esse microfone digital, e depois eu vou fazer a validação do paciente usando esse sistema auxiliar de escuta, né, então a gente vai focar aqui no passo 4 e no passo 5, que é a adaptação e a verificação e a validação, tá, então o paciente tá fazendo um uso efetivo desse equipamento, o equipamento auxiliar de escuta, ele vem com uma proposta sensacional, mas tá tendo um uso efetivo, ele não, né, muitas vezes a gente vê, se depara com a queixa de que não tá fazendo diferença nenhuma ou de que tá atrapalhando, é o equipamento que tá ruim, não, eu preciso ver se ele tá bem adaptado, né, ou não tá fazendo esse uso efetivo porque, né, tá bem adaptado, tá trazendo benefício, aproveitamento nas atividades diárias, então por isso que não basta só eu fazer esse pareamento, né, e então é importante realmente que eu verifique, e o que a gente vê em muitos estudos, eu não, é, não coloquei aqui os estudos, é um assunto que eu amo, tá, se eu fosse fazer aula completar, só como eu queria, eu ia ficar falando duas horas aqui, eu não coloquei os estudos aqui, mas muitos estudos mostram que muitos serviços do SUS não verificam, né, o sistema auxiliar de escuta, só faz o pareamento, e acaba caindo a qualidade, os pacientes acabam não utilizando, então realmente a gente tem que fazer essa, essa verificação, tá, e isso mostra também a qualidade do uso da verba pública, né, por quê? Porque esse sistema auxiliar de escuta, ele entra na tabela de órteses e próteses fornecidas pelo SUS, então é super importante que a gente faça e aconteça com esse sistema auxiliar de escuta, que ele venha realmente para trazer benefício para os nossos pequenos, enfim, para os nossos pacientes que vão utilizar e que ele traga aí benefícios. Um site que eu indico de olhos fechados para aprender um pouco mais sobre o sistema auxiliar de escuta é o Remick da FOB USP, minha faculdade, onde eu fiz a minha graduação, meu mestrado, a Regina Tangerino, professora, que me fez ser apaixonada por sistema auxiliar de escuta, quem está por trás junto com toda a equipe de pesquisa dela desse site. Lá vocês encontram o material completo sobre microfone remoto, vai ter todas as marcas, microfone remoto do sistema FM, como adaptar, guia de orientação para pai e para professor, que é super importante, tem vários estudos que mostram que muitas vezes o professor não adere e ele tem que ter conhecimento para ter essa inclusão, e tem também muitas fichas de adaptação e de acompanhamento, protocolo, questionário, muito material que a gente pode baixar para utilizar na nossa clínica, tá? Então fica aqui um site de dica para vocês e vamos seguir aqui então, como que eu vou realizar essa adaptação e essa verificação. É com o que a gente chama de transparência FM, né? O que é essa transparência FM? A transparência FM, ela indica a transparência entre os dois dispositivos, o aparelho auditivo e o FM, né? Eu preciso de uma transparência entre esses dois dispositivos para eu ter um uso efetivo, porque se o meu FM, ele está muito alto, o paciente passa a não monitorar mais a própria voz e nem ouvir os colegas, e não é isso que a gente está propondo. E se ele está muito baixo, ele vai mais atrapalhar do que ajudar, ele não vai entrar na proposta de melhorar a relação sinal-ruído e o meu paciente ouveu o professor, o terapeuta, o exemplo da viagem aí, né? O pai no carro, enfim, quem ele realmente quer ouvir. Então, eu preciso atingir essa transparência. E a transparência, ela é atingida quando a entrada de 65 dB NPS para o microfone do FM produz um resultado igual à entrada de 65 dB NPS para o microfone do aparelho auditivo, tá? Então, a gente tem que verificar a verificação eletroacústica que tem que ser feita, tá? E existem aí vários guidelines também falando sobre o procedimento, vocês podem baixar nos sites aí da Academia Americana, no da Acha, no da Sociedade Britânica, no próprio site do REMIC tem todos os sites aí onde tem os guidelines, mas o processo ele é igual, tá? Então, eu vou ter que ter uma test box para avaliar, né? O equipamento de verificação é uma test box e eu vou avaliar a saída primeiro do AASE em acoplador a 65 dBs, depois eu conecto o receptor do FM no aparelho e realizo a mesma medida com a mesma intensidade com o transmissor ligado, só que no mudo. E tem que ser muito igual a curva, por quê? Para eu ver se o simples fato de eu conectar esse receptor no aparelho não está interferindo no microfone do aparelho auditivo, por isso que a curva tem que ser igual, né? Então, eu comparo essas medidas para ver se não tem nenhuma alteração. Depois, eu tiro da test box esse aparelho e esse transmissor e esse receptor, perdão, e vou colocar o microfone do transmissor na test box e vou traçar também a curva 65 dBs e ela tem que ser muito semelhante, né? E aí eu vou calcular as médias das frequências de 750, 1000 e 2000, vou fazer uma subtração das duas últimas e se a diferença for maior que 2 dBs, não está transparente o meu sistema. Aí eu vou ter que entrar lá no meu sistema FM, mexer no ganho, regular e fazer novamente até que ele fique transparente para trazer o real benefício para o meu paciente, tá? Então, só para vocês entenderem melhor, passo 1, eu coloco o aparelho auditivo somente, esse aparelho já tem, já deve ter sido verificado para o uso, né? Eu já tenho que ter, como ele já está adaptado, eu já fiz toda a verificação eletroacústica dele para o uso, eu vou colocar ele no acoplador na minha test box e vou traçar a saída dele a 65 dBs e ele vai me dar uma curva, tá? Vai resultar em uma curva de referência. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou acoplar, não sei se dá para enxergar aqui, mas já está acoplado o receptor do sistema FM e o meu transmissor está ligado, mas ele está no mudo e eu vou traçar uma curva que tem que ser, ó, praticamente igual para eu ter certeza que esse receptor não está interferindo no microfone do meu aparelho auditivo. Feito isso, eu tiro daqui de dentro o aparelho e o receptor e eu ponho o microfone do transmissor e traço uma terceira curva e ela tem que ser muito próxima também, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os valores numéricos da segunda curva que é do aparelho com receptor e da terceira curva que é o transmissor para as frequências de 750 mil e 2 mil e vou calcular essa média e subtrair. Essa diferença ela tem que dar até 2. se passar de 2 o meu sistema FM não está transparente. Se der menor que 2 ele está transparente, show, está pronto para uso, não vou prejudicar meu paciente, pelo contrário, vou trazer benefício, tá? Então, a verificação do sistema auxiliar de escuta é super importante. Então, só para vocês verem aqui um vídeo dele sendo realizado, então, eu coloquei aqui o meu aparelho auditivo que já tinha sido verificado sozinho, tracei, coloquei agora o aparelho com o receptor já conectado e meu transmissor está no mudo. Vou traçar a segunda curva, e ela tem que dar muito próxima, praticamente igual. Show! Agora, eu tiro da minha test box o aparelho e coloco o microfone do transmissor e traço uma terceira curva. Olha, eu já tinha traçado, não tinha dado transparência, tá vendo? Essa verde. Aí, eu fiz o ajuste e estou traçando novamente. Então, ele não estava transparente. Aí, eu fiz os ajustes e fiz aqui os cálculos, né? Peguei os resultados numéricos para 750 mil e 2 mil e eu fiz os cálculos e ele deu menor que 2. Aí, o meu sistema FM, ele estava transparente, tá? Então, só relembrando, foi esse cálculo aqui, ó, é que passou muito rápido os números ali, não dava para ver, mas foi esse cálculo realizado aqui. E com o microfone digital, né? Como que eu faço essa verificação? Vai ser o mesmo processo, tá? Então, eu fiz aqui uma verificação com o track da Sonic, o aparelho, o EduMic da Autcom e vamos ver como que ficou essa... Então, ó, a primeira coisa, a resposta do aparelho auditivo sem estar pareado ainda com o microfone digital. Therefore, we place the hearing aid in the test box as we normally would have it positioned and press OK. We will then present a 12-second ISTS signal to the instrument and this will record the frequency response on the screen. Então, o estímulo é sempre de fala a 65 dB, tá? Seja para a fêmea ou para o microfone digital. que é isso. Once the test has finished, we are now ready to complete the second step. This is to switch the FM system on. Here, we still keep the hearing aid inside the test box, but we activate the FM system to see if there is any artefact or noise coming into the system. What we can do is come to the second stage of the protocol and run the response. Here, we should expect to see an identical frequency response as we saw on the previous curve. Aí, o que eu fiz? Parei o meu microfone digital, deixei ele no mudo e vou traçar a segunda curva que tem que dar igual. And you can see, after 12 seconds of ISTS signal, then the frequency response begins to match exactly what we were expecting to see. The final step is to take the hearing aid outside of the test box and in its place, put the FM microphone inside. Here, you want to align the microphone of the FM system with the reference microphone of the test box. This is the same way as you would with the hearing aid. Once everything is in position, then the test box lid can be closed and we can enter the software in order to measure the response. Inside, we select the third step in the protocol, FM Mic Plus Hearing Aid and push Start. This time, a response curve colored in green will appear on screen and again, we're looking for it to mimic the response of the hearing aid in order for it to be acoustically transparent. We can see that after 12 seconds of ISTS signal, that this isn't the case and therefore you need to go into the hearing aid fitting program or the FM. So, what happened here? He turned out the transmitter, put the microphone remote, put the test box on the test box, trazed the third curve and it had to be very close, but it was low. So, what he will do? He will adjust the microphone remote and will do the verification for that the third curve green will be close to the two other curves that we trazed for comproving the transparency. Oh my God, wait a minute. We can see that those adjustments have made some improvement, but there's a lot of changes in the hearing aid fitting program or the FM program and adjust this in order to improve the response of the FM system. Once those adjustments have been made, you can re-run the measurement and another green line will appear on screen. We can see that those adjustments have made some improvement, but there's still a little bit of high frequency response which is not matching the hearing aid response. Therefore, once the measurement has stopped, you can increase the high frequency response in the hearing aid fitting software and then lastly run the measurement one final time. Here we can now start to see a much better fitting response to target and therefore we can now say that these two devices are acoustically transparent. He adjusted more a little bit on screen. He adjusted a little bit on screen. And he reached the transparency of the remote microphone remote. So, I need this verification to be sure that this equipment auxiliary discuter is bringing benefit, right? And then, I have to evaluate the assessment of the patient. I have to evaluate the performance of the patient with the patient's assessment of the patient's assessment. And how do I do this? With the perception of the sound of noise and with questionnaires, right? In 2011, in 2011, I still didn't have the data in the SUSE. I participated in a research in the POS, in the FOB, and we ended up using the Hint to do this test of perception of the sound of noise. But the Hint, in addition to not being padronized for infantile, you have to have a interface of the same test to be able to be able to do the test of Hint. This has a high cost, right? So, I will also present to you, as a dica, another test that is available gratuitly, right? And, in addition, in the new new audiology, they put more tests of perception of the sound of noise that can be used also. And, in terms of questionnaires, there are many. So, there is a evaluation system FM, that is the Listing and Evaluation, there is a questionnaires of participation in the classroom, there is the FAP, the SIFTER, the LIFE, the ELF, the IT+. And, in all, we can also go through the site of Remick and FOB, right? The test of perception of the sound of noise, that I will present to you, that we can go through all the audio, and the step of the step, gratuitly, on the portal Pint Brasil, is the Pint, right? The Phrases in Noise Test. It is a test that is indicated from four years of age, and the objective of this test is to evaluate the benefit of this system FM, or this remote microphone, if it is really bringing benefit to this child, and also to ensure the difficulties of the child in the presence of noise competitive, right? This test is not a Brazilian test, it was developed by Schaffer and Timbaudot in 2006, and it was revised and modified again by Schaffer in 2012, and it has a Brazilian padronization. So, it was translated, adapted, and validated here by Santos in 2015. Here is the article that generated this validation. If you want to access it, it is very interesting. For the various work of the Brazilian work you can see how much the test is efficient in doing this, in measuring, in avaliating this benefit, right? And if you enter this portal Pint Brasil, you will have aulas modulares, what is the test, how to apply the test, what you need to apply the material to apply the test, you can download all the audio, the audio, they were recorded with sound of noise from four different schools, schools of Bauru. And you can download all these audio, it is complete on the portal Pint Brasil. You can download it in a free way, and the response also. So, it is a great site, I think, it is great. It is great, it is available on the way, it is free, we have infinite materials to work. And what I will need to do material to be able to do Pint? I need to do audio of two channels, a caixa of amplification for presentation in free, the cable P2 to be able to connect to the output to the output, the response that I will download on the site, the audio also, a table and a table, a table, a table, a pillow, toalhas, a paint, a cloth, a rack, the floor answered a model onto the floor . they have to do and the toilet deaf, Jesus, the room, 格 Abigail, も兵器, the accessories, ela vai obedecendo essas ordens. Então, essa é a montagem da sala, tá? Uma cadeira e uma mesa com material de apoio. Aqui a criança utilizando o sistema FM, a caixa de som aqui e a outra aqui, e o transmissor do microfone remoto. Aí eu vou passar para vocês assistirem. Esse vídeo eu tirei também do site Portal Brasil do Pint. E a criança está com o sistema FM amigo, da Oticom. Limpe a boca. Bata na perna. Segure a mão. Mostre o sapato. Toque a barriga. Pinteia o cabelo. Pinteia o braço. Então, vocês viram que vai aumentando o grau de dificuldade de teste, porque vai piorando essa relação sinal-ruído e depois ela volta a melhorar, tá? E aí a gente vai preencher a folha de respostas. Então, para cada ação que é pedida, a gente coloca um positivo quando ele acerta. E quando ele começa a errar, a gente vai colocando negativo. E aí, a última positiva antes dele começar a errar. E a primeira positiva, eu vou fazer a conta e vai me dar aqui o limiar de recepção de fala dessa criança. E aí no site tem toda a explicação de como interpretar, enfim. Então, é um teste, assim, sensacional de frases no ruído para fazer aí com os pequenos. Crianças mais velhas que, de repente, vai atingir um teto muito rápido com o Pinte, a gente tem que ver aí outros testes em cabina mesmo, com ruído competitivo, que sejam mais difíceis, tá? Mas eu achei a proposta do Pinte, assim, sensacional. E achei muito legal a gente ter o portal Pinte Brasil com todo o material de apoio ali gratuito e com os áudios para a gente poder fazer o teste. Então, para o sistema auxiliar de escuta, assim como para o aparelho auditivo, é de extrema importância a etapa da verificação para eu saber se ele está funcionando bem e depois a da validação para eu medir o benefício, mensurar o benefício desses equipamentos com o meu paciente. É claro que aqui eu mostrei o Pinte, mas tem todas as questões dos questionários também, tá? Tem outras estratégias aí também para trabalhar, tá bom? Então, eu quis trazer um pouquinho, como eu falei, se eu fosse trazer tudo o que eu gostaria de trazer, eu ficaria horas aqui falando, porque é um assunto que eu gosto muito, tá? Estou aberta às dúvidas, às perguntas. Vocês podem ir deixando no Question & Answer, que no final nós vamos responder, tá? Obrigada para quem acompanhou até aqui. E agora a gente vai continuar com a nossa noite. A nossa outra palestrante convidada é fonaudióloga também, Natália Fernandes Estima, ela é fonaudióloga e mestre, fonaudióloga pela Universidade Federal de Santa Maria e mestre em ciências pela Unifesp, Fellowship Implante Coclear pelo HC aqui da USP de São Paulo. E atualmente ela atua com diagnóstico audiológico e implante coclear em Porto Alegre. Ela tem uma experiência clínica imensa e ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre implante coclear, né? O caminho do diagnóstico audiológico a reabilitação auditiva. Boa noite, Natália. Tudo bem? Boa noite, Marina. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo? Tudo certo? Tudo certo. Então tá, vou compartilhar minha tela aqui para a gente conversar sobre implante. Deixa eu ver se tem que te autorizar. Pera aí. Tem. Apareceu a mensagem aqui. Vê se vai. Jóia. Como tem um vídeo, um vídeo, eu fiz direto no Canva aqui. Vamos ver se vai direitinho para vocês. Pera aí. Aqui eu já vou colocar como compartilhar o áudio. E isso. Tudo certo? Tô vendo. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Nove horas da noite, todo mundo aí acordado para a gente finalizar, então, esse simpósio maravilhoso. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre implante. Então, desde lá o diagnóstico audiológico até a reabilitação auditiva. Qual é o caminho que o paciente faz até chegar no implante coclear, né? Então, é um longo caminho pela frente, né? O simpósio abordou muito bem isso, né? O primeiro dia foi sobre triagem auditiva. Então, tudo começa lá na triagem auditiva, onde a gente vai identificar essas crianças que precisam de uma avaliação mais completa. Vai ser feito uma anamnese. O diagnóstico audiológico, que hoje a gente está falando bastante dele, o doutor Roberto falou. Então, tem que ser muito bem feito o diagnóstico, sempre pensando no cross-check auditivo, sempre fazer mais de um teste, né? Então, isso é fundamental aí para a gente ter uma boa indicação para o implante coclear. E assim que a gente tem uma perda auditiva diagnosticada, que a gente verificou essa perda de audição, já tem que começar aí a reabilitação fonoaudiológica, que não é só a terapia com fono, né? Mas também é a adaptação dos aparelhos auditivos, a avaliação do desempenho que o paciente está tendo com o aparelho auditivo para saber ou não se ele vai para o implante coclear. E aliado a isso, associado a isso, a terapia fonoaudiológica, ela já tem que começar junto, né? Não precisa a gente esperar ter toda a adaptação do aparelho auditivo ou toda a adaptação do implante coclear para que se inicie a terapia. Pelo contrário, quanto antes a gente começa a terapia fonoaudiológica, melhores também são os resultados das crianças, dos pacientes. Eles conseguem, inclusive, dizer para a gente, né, como é que eles estão indo com essa adaptação do aparelho auditivo. A gente já consegue verificar melhor, validar melhor o resultado que eles estão tendo, se eles já têm essa familiaridade com a terapia. E associado a isso, a equipe médica, ela vai investigando a etiologia, né? Vai investigar qual é a causa da perda de audição. Isso tudo vai acontecendo junto, né? Não é primeiro faz isso, depois faz aquilo, não. Isso tudo acontece concomitantemente aí no mundo do implante coclear. Associado a isso, a gente tem o contexto familiar, né? Como é que está essa família? Como é que os pais estão lidando com a suposta perda de audição ou com esse diagnóstico? Será que vai para o aparelho? Será que vai para o implante? Então, é um mundo muito novo para as famílias, né? E no mundo do implante, a gente sempre tem que pensar nisso. Como é que é o contexto familiar? Com quem que essa criança convive? Quem que está com ela no dia a dia? Quem são os principais cuidadores? E aí entra a motivação para o uso do implante coclear. Para exemplificar isso, eu sempre lembro de um caso que a gente atendeu na época que eu estava no Felo, lá em São Paulo, que chegou uma criança que estava traçando super bem esse caminho, né? Fez a triagem auditiva, era um bebezinho pequeno, fez o diagnóstico, determinou a perda de audição cedo, no tempo certo, a etiologia era genética, enfim, estava tudo certo para ter uma boa indicação para o implante coclear. E quem levava essa criança era a avó, né? E aí teve um dia, enfim, na avaliação, os pais, a gente descobriu, enfim, conversando na amnese, que os pais também tinham perda de audição e eles não utilizavam a perda de audição, enfim, optaram por não fazer o implante coclear. Eles eram usuários de Libras, e eles não queriam que o bebê deles, que o filho deles, fizesse o implante coclear, porque eles não, enfim, não acreditavam que essa era a melhor opção para o filho deles. Então, por mais que a avó que levava a criança ali, né, para fazer todo esse processo diagnóstico, de reabilitação, quisesse muito que o neto escutasse, né, os pais, que eram os principais cuidadores da criança, eles não queriam, né, então isso, aí que entra a motivação para o uso do implante, né, o que adianta a gente fazer uma cirurgia se os principais cuidadores que vão ter que, todos os dias, colocar o aparelho, verificar, todos os cuidados, enfim, não iriam, né, ter essa atenção por uma opção familiar, não quer dizer que é certo ou é errado, é uma opção realmente familiar que precisa ser respeitada. Mas, quando a gente tem uma motivação legal para o implante coclear, isso tudo vai ser avaliado, a gente vai conversar já já sobre isso, aí o implante coclear pode ser indicado para essa criança. E tudo começa lá no diagnóstico audiológico, né, a gente sempre tem que pensar no cross-check, que é o princípio que norteia a avaliação audiológica infantil, que vai determinar, que determina que o resultado de um teste, ele deve ser aceito após ser confirmado por outro independente. Então, eu não posso ter um PET-CLIC e achar que aquela criança vai para o implante coclear porque ele está ausente, eu não posso ter só um frequência específica e determinar que a criança vai para o implante só com um frequência específica. Para exemplificar esse caso, eu trouxe um caso que a gente atendeu faz umas duas semanas aqui na clínica, foi um exame feito em bloco cirúrgico, uma criança de três anos e dois meses, chegou com uma suspeita de perda auditiva, com um beta-CLIC um pouco inconclusivo ali, a gente não, enfim, não tinha melhores informações daquele exame e aí a gente começou pelo beta-CLIC, na orelha direita a gente vê que não teve resposta, na orelha esquerda a gente vê uma resposta aqui em torno de 80 decibéis para o beta-CLIC. A gente pode concluir que essa criança precisa de um implante unilateral, que seja ou bilateral só com esse exame? Não, né? A gente precisa aí continuar a nossa investigação, fazer o cross-check. Aqui, a gente tem um exame que foi feito frequência específica em 2.000 Hz. Na orelha direita a gente ainda vê a ausência de respostas em 2.000 Hz e na orelha esquerda a gente encontra aqui 80 decibéis. Na orelha esquerda em 2.000 Hz. Isso tudo depois, né? A gente tem os fatores de correção, enfim, mas é o linear eletrofisiológico que a gente está encontrando. Para complementar a avaliação a gente também faz as frequências graves. Então, na orelha direita permanece ausente e na esquerda a gente encontra o linear aqui em 70 dB. E aí, será que só o frequência específica ali com o chirp basta? Se a gente tem a opção de fazer o estado estável também, sempre vale a pena fazer. Então, um exame ele complementa o outro e a gente vê que realmente o resultado do estado estável fecha bem direitinho com a frequência específica com o chirp. Então, a gente encontra aqui tem os resíduos em graves e aqui em torno de 80 dB mais nas frequências agudas. E na orelha direita essa criança então já recebeu a indicação para o implante coclear? Não, né? Ainda tem outros exames ainda auditivos que essa criança ela precisa fazer exames de imagem, toda uma avaliação para a gente ter sim a indicação para o implante. mas aí é o primeiro passo então vamos determinar quais são os limiares auditivos da criança. E do que vai depender a indicação para o implante? Primeiro da avaliação médica, né? A gente precisa que essa criança ela tenha condições clínicas de passar por uma cirurgia, a etiologia vai ser investigada pela equipe médica, então tem nervo auditivo, não tem nervo auditivo, como é que estão as avaliações, os exames de imagem dessa criança, então isso tudo é de responsabilidade do médico, avaliação fonaudiológica, então nós como fonaudiólogos o que a gente vai trabalhar nessa indicação para o implante coclear? Então começa lá desde a triagem, no diagnóstico, depois que a gente coloca esse aparelho de audição, precisa ser feita a verificação, então esse aparelho ele está dando o ganho que a gente espera ou não, precisa de regulagem, vai mudar o aparelho, enfim, se o aparelho ele não está dando o benefício que a gente espera a partir dos testes das avaliações, testes de percepção de fala, enfim, aí a gente vai ter, pode ter sim, uma indicação audiológica para o implante coclear, então a gente tem toda essa questão da avaliação audiológica, da questão auditiva, junto com isso, a gente tem também a avaliação das expectativas do paciente, no caso das crianças, é a expectativa dos pais, o que eles esperam com a realização do implante coclear, o que eles esperam depois do implante, o que eles acham que o implante coclear vai fazer pelo filho deles, então essa avaliação de expectativas é muito, muito importante, e ela precisa ser trabalhada antes da cirurgia, antes da gente ter uma indicação formal, digamos assim, para o implante coclear, é o momento que os pais vão tirar dúvidas, vão conhecer como é que é o implante coclear por dentro, a unidade interna, a unidade externa, a gente vai explicar como é que ele funciona, tirar as dúvidas mesmo dos pais, por mais simples que sejam, esse é o momento que a gente tem que tirar as dúvidas antes da realização da cirurgia, então estando alinhada a todas as expectativas com relação à audição, a gente também precisa de uma avaliação psicológica, como é que estão esses pais com relação ao diagnóstico da surdez, eles estão naquele processo de luto, de aceitação, já estão no enfrentamento, enfim, isso precisa ser bem avaliado por uma psicóloga e o ideal é que seja que tenha experiência com surdez para ver essa questão do enfrentamento dos pais com relação à surdez do filho. Além disso, a gente tem também a avaliação social, que é muito importante, principalmente no âmbito do SUS, mas hoje a gente vê também cada vez mais sendo feito no convênio, as cirurgias do implante coclear, então sempre é importante a gente abordar, sempre que possível encaminhar para uma avaliação social, com assistente social, porque caso alguma peça quebre e esse implante não esteja mais na garantia, isso acaba sendo um custo para a família, né, então às vezes orientar que junte uma poupança, todos os meses junte um dinheiro para, né, caso alguma peça falhe e quebre, até conseguir comprar uma nova, enfim, já tem o dinheiro ali guardado, então é algo que a gente vê muito acontecer, né, se alguma peça quebrar, quem acaba às vezes tendo que pagar todo esse conserto às vezes é o paciente também, tá, então isso tem que ser muito bem orientado antes da cirurgia, tá, e não depois que o problema acontece, então a gente tem que conversar sobre todas essas questões antes da realização do implante. E o que é o implante, né, o implante coclear é, a gente tem o componente externo, que é o que o fonodiólogo programa, na ativação, nos mapeamentos, programação, mapeamento, né, é a mesma coisa, cada um às vezes usa um nome diferente, então tem componente externo, que é o que a gente programa, e o componente interno que é inserido na cirurgia pelo médico torrinolaringologista. Então, como é que funciona? A gente tem o processador de fala, que é a unidade externa, que vai ter o microfone, o microfone ele vai captar os sons, e o processador de som, que geralmente pode ser retroauricular, ou então um processador único, ele vai codificar os elementos da fala baseado na programação que a gente faz, então no mapeamento lá que a gente faz, a gente seleciona parâmetros, enfim, que vai determinar como é que vai ser codificado esses elementos da fala. Depois que está codificado, que processou o som, vai ser enviado para a antena transmissora, que envia os sinais para o componente interno, os dois são unidos por um imã, então eles só funcionam se estiverem conectados. Envia o som lá para o componente interno, vai direto para o receptor estimulador, e lá é que vai ter a conversão dos sinais em impulsos elétricos, que então vão ser enviados para a cóclea, onde aqui vai estar o feixe de eletrodos. Estimulando aqui o feixe de eletrodos, vai então para o nervo auditivo. Do nervo auditivo, enfim, vai subir a via auditiva até chegar lá no cérebro, que a gente vai ter a percepção da detecção, enfim, e logo seguir o desenvolvimento das habilidades auditivas. Então vejam que é um longo caminho que o som faz, né, na nossa via auditiva, também pelo processamento do implante coclear. Então isso aqui que eu estou comentando com vocês, também tem que ser explicado para o paciente, como é que vai funcionar, né, como é que funciona o implante coclear. Isso aqui também tem que ser explicado sempre no pré-operatório para os pacientes. Aqui é uma foto que eu acho bem legal, que mostra como é que é a inserção do implante coclear na cóclea. Então aqui tem o feixe de eletrodos, que estaria entrando pela janela redonda da cóclea, e a gente tem aqui a base, com as frequências mais agudas, e esse feixe de eletrodos vai subindo aqui a cóclea e vai chegando até as frequências mais graves. Aqui a gente tem uma outra opção de implante coclear também, que é o implante coclear híbrido, quando tem o intuito de preservar a audição nas frequências graves, vejam que o feixe de eletrodos ele é um feixe mais curto, ele não vai até o ápice da cóclea. E aqui é uma outra foto para exemplificar para vocês, a unidade interna com o receptor estimulador, que é colocado embaixo da pele do paciente, aqui o feixe de eletrodos, e a unidade externa, com a antena, cabo da antena, o processador, e aí que a antena se conecta com o receptor estimulador. E aí, qual é o objetivo do implante coclear? Por que a gente pensa no implante? É para oferecer audibilidade para o paciente, primeiramente. Então, a gente espera que ele detecte o som? Sim. Esse é o principal objetivo do implante coclear, fazer com que o paciente detecte os sons. E aí, consequentemente, ele vai desenvolvendo as habilidades auditivas. Mas as habilidades auditivas, elas precisam ser trabalhadas, principalmente nas crianças. Então, eles vão ter, primeiro, que aprender o que é a ausência do som, a presença, a ausência do som, o que é um som forte, o que é um som fraco, o que é um som agudo, o que é um som grosso. Então, isso tudo é trabalhado em terapia fonaudiológica. Não é imediato, logo que a gente ativa o implante coclear. Pelo contrário, isso é um processo. As habilidades auditivas, elas são desenvolvidas e o paciente vai aprimorando elas conforme ele vai usando o implante coclear. Então, quanto mais tempo essa criança usar o implante coclear, melhor também vai sendo o desenvolvimento dessas habilidades auditivas. Mas sempre tem em mente que o principal objetivo do implante coclear é oferecer a audibilidade, que não é possível devido à perda de audição que o paciente tem. O implante coclear, ele pode ser feito unilateral, então, de uma orelha só, bilateral, simultâneo, na mesma cirurgia, no mesmo momento, ou bilateral sequencial. Faz de um lado, do outro lado, o paciente provavelmente vai seguir usando o aparelho de audição e assim que a equipe definiu e o paciente optar também pela cirurgia sequencial, vai ser feita a cirurgia sequencial. Eu trouxe um estudo aqui de 2022, feito lá pelo grupo do HC, e ele fala justamente sobre isso. Como é que é o desenvolvimento das habilidades auditivas de crianças no primeiro ano após o implante coclear unilateral e bilateral? Então, o objetivo foi identificar se as diferenças, se há as diferenças no desenvolvimento da aquisição das habilidades auditivas iniciais em crianças após o implante unilateral ou bilateral podem ser evidenciadas durante o primeiro ano de uso. Então, faz diferença ou não unilateral ou bilateral no primeiro ano de uso? o que eles avaliaram? Então, crianças que fizeram o implante unilateral até os 4 anos de idade, que fizeram o bilateral simultâneo até com a mesma idade, e eles utilizaram o ITMAIS, que é um questionário muito utilizado de percepção de fala para quem trabalha com audição, com percepção de fala, enfim, das crianças, a gente sempre usa o ITMAIS. Nesse estudo, foi realizado antes da cirurgia e depois 3, 6 meses e 1 ano após o uso, que é geralmente a frequência que a gente usa, que eu uso aqui também com as crianças, tá? Então, a gente vai avaliando e tem que ver, tem que haver uma progressão, tem que haver uma melhora do índice do ITMAIS. Então, foi feito o ITMAIS após a cirurgia e também realizada a classificação da avaliação do envolvimento familiar. Qual foi a conclusão do estudo, né? Que no primeiro ano, então, salientando que é no primeiro ano, o desenvolvimento da aquisição das habilidades auditivas iniciais das crianças implantadas bilateralmente não diferiu do desenvolvimento de crianças implantadas unilateralmente, sugerindo que as habilidades auditivas iniciais são passíveis de desenvolvimento com a entrada auditiva unilateral. Então, no primeiro ano de implante, né, a gente tem aí uma similaridade entre um implante unilateral bilateral ou bilateral simultâneo. Aqui o estudo, né, enfim, não era o objetivo dele, mas a gente sabe que o implante bilateral ele traz benefícios sim, tá, inúmeros benefícios, como a melhora da localização sonora, a melhora da compreensão de fala no ruído, que é, enfim, é fundamental no caso das crianças, né, que estão em idade escolar, mas eu achei bem interessante esse estudo aqui, que ele faz uma análise do primeiro ano, né, porque às vezes, enfim, tem que esperar para fazer um implante sequencial, enfim, é um resultado bem interessante, tá. E o que a gente tem na literatura que influencia no desempenho com o implante coclear? Isso tudo a gente tem que ter em mente porque cada paciente é único, né, cada etiologia, cada história de cada paciente vai ser única e no momento que a gente está discutindo as expectativas com o paciente, que a gente está orientando, a gente precisa ter isso em mente para conseguir orientar bem esses pais, né, ou quando for adulto, esses adultos. Então, tenha em mente qual foi o início da perda de audição, qual é a idade do paciente que ele perdeu a audição, se foi uma surdez pré-lingual ou pós-lingual, se essa criança já tinha desenvolvido a linguagem oral, isso faz muita diferença, qual foi a idade do implante que foi feita a cirurgia, então, antes dos três anos são melhores os resultados, ainda antes dos dois anos são melhores ainda os resultados, então, a gente tem essas questões bem claras para a gente, ajudam muito a gente orientar a família. Qual é a experiência com implante que esse paciente tem, ele está usando há seis meses ou é uma criança que já está usando há três anos o implante coclear, o que a gente esperaria numa criança de seis meses ou numa criança de três anos de idade com implante coclear de experiência auditiva, então, isso tudo faz a diferença. Como é que está sendo o treinamento auditivo dessa criança? Ela está fazendo reabilitação fonoaudiológica? Tem audição residual, células remanescentes do gânglio espiral da cóclea, isso também pode favorecer. Quais são as habilidades cognitivas? A gente tem alguma questão neurológica envolvida, algum transtorno que está sendo investigado com comitantemente de surdez, isso tudo, a gente tem que trabalhar e às vezes com outras especialidades também, com psicopedagogo, a gente tem que trabalhar com psicólogo muito próximo, com neurologista, com pediatra, enfim, a gente precisa dessa intersecção de especialidades muitas vezes. Qual é a personalidade do paciente, da família, motivação para o uso? E aí a gente lembra daquele caso que eu contei lá no início, a família quer que a criança escute, quer utilizar um implante coclear? Então, é uma pergunta muito simples, mas que ela diz muito sobre como vai ser depois a reabilitação dessa criança. Qual é o status socioeconômico, pensando naquela questão social que a gente estava falando, caso alguma peça quebre, e não só quando peça quebre, mas também a necessidade de programações também, que às vezes precisa ser feita no particular, no convênio, enfim, isso tudo tem que ser levado em consideração. Qual é o modo de comunicação que os pais querem para essa criança? qual é a posição educacional, qual é o método que eles querem? O envolvimento e o comprometimento parental. Então, assim, os pais são todo, eu brinco que sem eles a gente não consegue fazer nada, né? São eles que orientam a criança no dia a dia. A gente fica com eles uma hora, duas horas ali fazendo a programação, o mapeamento, mas são eles que estão no dia a dia com a criança, eles estão vendo se a criança tem desconforto, se não tem, se a criança está querendo usar, se não está querendo usar, são eles que vão lá de manhã, antes da criança acordar, já colocam o implante coclear para a criança conseguir usar a maior parte do tempo possível no dia, então os pais realmente que são fundamentais nesse processo. Além disso, a gente tem que ter uma boa programação do implante coclear, então não basta simplesmente fazer uma programação padrão, subir ali os níveis e achar que está fazendo tudo certo, não, a gente precisa refinar a programação, por mais que seja criança, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem que ficar no nível audível e também confortável para a criança, então às vezes programações mais seguidas são necessárias, uma criança que programa uma vez por ano assim, digo que não pode, mas no mínimo de seis em seis meses, no início principalmente ali no primeiro ano, a gente vai ver os pacientes com o mês de ativação, um mês de uso, três meses de uso, seis meses de uso, nove meses de uso, doze meses de uso, tá tudo bem, a gente pode estender um pouquinho, de seis em seis meses a gente vê, porque sempre tem o que trabalhar na programação da criança, sempre tem, por quê? Porque eles vão refinando, eles vão melhorando, eles vão tendo melhor, vão desenvolvendo melhor as habilidades auditivas, eles vão conseguindo referir melhor quando o som tá legal, quando não tá, isso tudo a gente tem que fazer acompanhamento de perto dessas crianças. E claro, a consistência no segmento, não é fazer a cirurgia, ativar o implante e até logo nos vemos daqui um ano, não, tem que ter essa consistência no segmento muito próximo, principalmente no primeiro ano de implante. aqui, é uma colocação até no artigo do doutor Faez, o acompanhamento pós-cirúrgico dos usuários de implante coclear não se limita ao monitoramento do dispositivo eletrônico após a cirurgia, então não é só saber se tá funcionando, se não tá funcionando, mas é um processo contínuo e completo de habilidade auditiva e reabilitação, especialmente para as crianças, então a gente tem que estar em constante avaliação, em constante contato com a fono reabilitadora e não basta fazer o implante, a gente precisa de uma fono reabilitadora que trabalhe com a audição junto com a gente. A percepção dos aspectos temporais do som, como um som forte, um som fraco, um som agudo, um som grosso, a percepção da qualidade do som percebida pelo paciente como confortável, desconfortável, como é que o som tá, um som tá alto, um som tá baixo, ela é construída com o tempo, ela não é imediata logo depois da ativação, a gente precisa ter muita paciência, a família precisa ter muita paciência e também tem que ter muito treino, muita reabilitação final de volta. Isso tudo é fundamental para uma boa programação do dispositivo ao longo do tempo. Eu trouxe um caso aqui para vocês, eu não sei se vocês estão ouvindo porque eu estou ouvindo aqui no meu fone, só confirma para mim se tá saindo para vocês. Vamos ver. Eu tenho os aparelhos, estou escutando bem direitinho. E aí depois, eu estava... Onde você foi hoje de manhã? Na escola. É? Gosta de ir na escola? Sim. O que você fez na escola hoje? Efetividade. E aí, daí, daí... E você gosta dos colegas? Sim. Eu dei convite. É convite? O que que tem os convites? Para quê? Para o meu aniversário. Teu aniversário. Que dia é teu aniversário? Dezenove. Dezenove de outubro, quarta-feira. Quarta-feira. Isso, muito bem. E o que mais você gosta de fazer? Amanhã, 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 eu começo a rarca da oficina onde o papai que trabalha. Isso. E o que mais que você gosta de fazer? Brincar. Brincar de quê? Brincar, brincar, jogar bola. Não sei se deu para ouvir, mas esse é um paciente nosso. Deu? Tá, já errou. Ele tem também o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Ele foi uma criança que deu audição, foi perilingual, estava no processo de aprendizado da linguagem oral, enfim, perdeu a audição, fez um implante coclear conosco e ele fez um implante sequencial, né, e a adaptação dele com o primeiro foi muito boa, logo a seguir seguiu utilizando aparelho de audição, mas não teve benefício que a gente esperava. Nesse meio tempo a família também foi ficando confiante, vendo, é, realmente o segundo implante pode ser, pode ser um benefício para ele, pode ajudar. E aí a gente fez a ativação dele esse ano, do sequencial, e foi super bem, assim, ele se adaptou super bem ao implante sequencial, e é muito interessante ver, assim, nesses casos, conheci ele com quatro para cinco anos, mais ou menos, como eles vão melhorando a, durante a programação eles conseguem referir muito melhor, né, eles vão aprendendo a referir quando o som está bom, quando não está, quando está alto, quando está baixo, quando escuta, quando não escuta, e isso não é aleatório, né, então, ele tem uma equipe por trás, tem uma boa equipe de neurologista, tem uma fonoaudióloga muito atenta a todas as questões, não só auditivas, mas de linguagem que envolvem o TEA, então, eu, fazendo a programação, não faço nada sozinha, né, isso é uma parte de todos os envolvimentos de toda uma equipe que trabalha junto para a melhora da criança, então, sempre quando a gente pensa em implante coclear, a gente pensa em equipe, né, então, são pessoas, são profissionais, diferentes profissionais trabalhando para melhorar a audição e a forma de comunicação da criança. Para você, obviamente, os critérios de indicação que são propostos pelo SUS, para o implante coclear, para se alimitar aqui, que não existe um critério absoluto para todas as crianças, para começar, esses critérios, eles são divididos para crianças até 4 anos, de 4 a 7 anos de idade, crianças de 7 a 12 anos, então, dependendo da idade da criança, a gente vai precisar de critérios específicos para ver se vai ter uma indicação não para o implante coclear, a gente tem também critérios para adolescentes a partir de 12 anos de idade, se é pré-lingual, se é pós-lingual, adultos também, se é pré-lingual, se é pós-lingual, isso tudo vai fazer a diferença, então, a gente precisa classificar, qual paciente se encaixa para a gente saber esses critérios, mas o que é comum para todos esses grupos, para essas crianças, independente da idade, a gente precisa ter a perda auditiva neurosensorial de grau severo ou profundo bilateral, a gente precisa ter uma adequação psicológica, motivação e expectativa adequada do paciente da família para o uso do implante, que é o que a gente vem conversando aqui desde o início, então, a gente precisa ter o acesso e adesão à terapia fonaudiológica, não basta simplesmente fazer o implante, a gente precisa treinar esse ouvido, treinar essa orelha para que o som chegue com uma boa qualidade lá no cérebro, então, precisa sim ter condições adequadas de reabilitação auditiva na cidade de origem, quando, enfim, são centros maiores que recebem esses pacientes, e também ter um compromisso em zelar pelos componentes externos do implante coclear e realizar o processo de reabilitação fonaudiológica, então, como é que a gente sabe se isso tudo vai acontecer ou não? Com um bom pré-operatório, então, esse pré-operatório tem que ser feito um bom diagnóstico, encaminhamento para o psicólogo, uma avaliação fonaudiológica bem feita, para a gente ter aí uma indicação real para o implante coclear, isso é comum para todos os grupos, não importa se é um bebezinho pequeno ou se é para um adulto ou para um idoso, a gente tem que ter todas essas questões, o diagnóstico, uma adequação psicológica, a terapia fonaudiológica e o cuidado com o processador de fala. Aqui eu trouxe os critérios apenas para as crianças até 4 anos de e aí Pessoal, provavelmente caiu a internet da Natália, ela já está voltando, tá bom? Eu vou falar aqui com ela e já aviso vocês, só aguardar um pouquinho. Oi? Oi. Achei que caiu a minha internet, né? Eu vi aqui. Voltou? Caiu, não tem problema. Já está online. Já estou? Tá. Já. Foi emoção, né, Bárbara? Se não tem emoção, não é implante coclear. Implante coclear tem que ter emoção. Com certeza, Nath. Faz parte do processo. Eu acho que travou novamente. Tá. Acho que sim. São tantas emoções, né? Mas vale a pena que esse evento está maravilhoso, meninas. Ela já deve estar voltando aqui. Deve estar voltando já. Deve estar instável lá. Que bom. É. Mudei para o meu celular aqui. Vamos ver se... Agora resolve. Não sei por que que está caindo. Então, utilizar o aparelho de audição vai ajudar nisso, né? Criança se acostumando com o aparelho na orelha. Os pais vendo que realmente a cirurgia vai ser a melhor opção, né? Porque não está tendo o benefício esperado. Então, isso tudo ajuda aí no pré-operatório também. E aí, a gente tem como outro critério a falta de acesso aos sons da fala, né? Que é o principal critério aí que a gente tem em ambas as orelhas com o aparelho de audição. Os limiares aí piores que 50 dB nas frequências de 500 a 4000 Hz. Como critérios de indicação. A gente tem também os critérios de contra-indicação que a gente sempre tem que pensar, né? Sordez pré-lingual em adolescentes e adultos que não foram reabilitados pelo método oral. Pacientes com agenesia coclear ou de nervo bilateral. Então, por isso que a gente tem avaliação médica, avaliação dos exames de imagem. Isso tudo vai ser avaliado pelo médico. E contra-indicações clínicas aí do paciente pra passar por uma anestesia geral, enfim, por uma cirurgia. A gente tem critérios especiais pra neuropatia auditiva. Que a gente sempre tem que considerar o teste de percepção de fala, percepção auditiva como soberana. E também aí critérios especiais pra quando a gente tem uma surdo cegueira, uma cegueira associada. E aí, qual é o papel do fonoaudiólogo na cirurgia? Esse paciente, ele teve a indicação, ok, vai fazer a cirurgia. Então, a gente vai lá com a nossa malinha pro bloco cirúrgico e a gente vai fazer uma avaliação intraoperatória. Fazer uma telemetria de impedância dos eletrodos. Então, ver se esses eletrodos estão funcionando, se tá tudo certo. Telemetria de resposta neural, que é quando a gente vê, a gente estimula já o nervo auditivo. Estimula os eletrodos e vê se eles já causam ali, se eles já estão estimulando o nervo auditivo. Se eles já estão acordando esse nervo auditivo. Então, a gente consegue já avaliar isso no momento do intraoperatório. E é muito legal fazer a resposta neural no intraop, porque a gente consegue aumentar os níveis de estimulação. Porque o paciente, ele tá anestesiado. E aí, a gente consegue aumentar até encontrar uma resposta. No caso do paciente não estar anestesiado, tá numa consulta normal. Às vezes, a gente não consegue achar a resposta, porque a gente não conseguiu chegar no nível necessário. Não que o paciente não tenha, mas ele precisaria aí de um pouquinho mais de estimulação. Que com o paciente acordado, ele não tolera, né? Ele sente desconforto. E aí, a gente tem que interromper o exame. Por isso que tem que fazer esse exame aí já no intraoperatório. Aqui é uma telinha, mais ou menos, pra mostrar pra vocês. A gente tem aqui de 1 a 12, né? Esse fecho de eletrodos aqui tem 12 pares de eletrodos. E aí, todos com as impedâncias dentro da normalidade, tá? E aí, quando é que a gente vai ter a ativação do implante coclear, né? Aqueles eletrodos vão ficar lá 30 dias depois da cirurgia. Vai ficar passando por todo o processo de cicatrização, enfim. Os eletrodos vão ficar lá quietinhos esperando a gente. Pra daqui a 30 dias, em média, menos ou mais, enfim. A gente fazer a ativação. É um momento de dúvidas pro paciente, de ansiedade, pra família. Ver o que a criança vai conseguir escutar. Então, por isso que a gente precisa ter trabalhado muito bem lá no pré-op. Pra gente não precisar retomar tanto aqui essas questões de expectativa na hora da ativação. E aí, vai ser feito novamente telemetria de impedâncias. Às vezes, a gente faz telemetria neurália também novamente. E aí, a gente vai testar os níveis mínimos e os níveis máximos. E aí, vai depender da marca do implante coclear. A gente vai fazer esses ajustes, tá? O que é fundamental sempre ser feito? Ensinar e orientar o paciente sobre como modificar os programas e o volume, né? Ele não vai sair com aquele programa no processador e vai voltar só daqui a um mês naquele mesmo programa. Não. Na ativação, a gente faz programas sequenciais, que a gente chama. Então, o primeiro é mais baixinho, segundo mais alto, terceiro mais alto, quarto mais alto. E aí, geralmente, quando ele finaliza o uso desse quarto programa, ele volta pra gente, pra gente fazer uma nova programação. Por quê? Porque ele já teve ali uma maturação auditiva, ele já se acostumou com aquele som. Aquele som já ficou, muitas vezes, até mesmo baixinho pra ele, né? Então, a gente vai lá e faz uma nova programação. Logo adiante. E aí, essa é a nossa telinha da programação, né? A gente tem os níveis mínimos, os níveis máximos e o campo dinâmico, onde a gente vai ter a entrada do sinal, enfim. E o processamento do som, tudo baseado nesse campo dinâmico que a gente criou, com base nas respostas comportamentais da criança, a gente olhando pra criança, tendo essa percepção. E também tem alguns testes que nos ajudam nessa programação. Testes objetivos. A gente consegue ver um dado que é muito legal, assim, falando um pouquinho sobre reabilitação auditiva, na parte de terapia, né? O tempo de uso do implante coclear pela criança. Isso aqui, quando a gente pensa em criança, é fundamental, né? A gente tem que saber o quanto que a criança ela tá ouvindo. Eles têm que usar, no mínimo, 8, 9 horas por dia pra ajudar, pra ter aí um benefício no desenvolvimento da linguagem oral. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma criança que tava usando 12,9 horas por dia o processador de fala. A gente vê aqui, ó, que teve uma crescente, uma evolução no tempo de uso do processador, que é o que a gente espera, né? Muitas vezes começa usando 4, 5 horas por dia, vai pra 6, vai pra 8, vai pra 10, vai pra 12 horas, né? Que é o que a gente espera. O momento que o paciente tá acordado, que a criança tá acordada, tá com implante na orelha. A gente consegue avaliar o ambiente que essa criança tá exposta, né? Então, tem muita fala no ruído, tem muito ruído, é exposta à música, há muito silêncio, há fala. Então, isso tudo aqui vai nos ajudar, inclusive, a pensar num sistema de auxiliar de escuta, né? Que foi a aula anterior, que isso aqui vai ajudar bastante. Nossa, o paciente, ele realmente é exposto a muita fala no ruído. Eu acho que um sistema auxiliar de escuta iria ajudar. Então, a gente sempre tem que considerar também o ambiente que a criança tá exposta e pensar nessa possibilidade. Aqui é o programa que ele tava usando, enfim. E aí, pra acompanhar o desenvolvimento dessas crianças, a gente tem que pensar os marcadores clínicos do desenvolvimento. Eu trouxe aqui pra exemplificar pra vocês, tá? Sobre, fez um implante coclear, o que eu espero dessa criança? Esses marcadores clínicos foram desenvolvidos pela Mariane Perin. Eu tenho eles no meu e-mail, agora no final eu vou deixar. Quem trabalhar com reabilitação auditiva, enfim, quiser esses marcadores, só me manda um e-mail, que eu encaminho um e-mail pra vocês, tá? Que tem esses marcadores, é legal de imprimir, utilizar com os pais, utilizar em sessão. Porque nos diz o que a gente espera com o uso do implante coclear. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no ITMAIS, tempo de uso do implante em meses. Um a quatro meses de uso do implante coclear. O que a gente espera? Um ITMAIS em torno aqui de 55%. A gente tem um ITMAIS em torno de 20%. Opa, isso, né, tem que nos acender uma bandeirinha vermelha. Por que que tá tão baixinho esse ITMAIS? Então, a gente tem que rever a programação desse implante, rever o uso, a terapia fonoaudiológica. Então, a gente tem que fazer uma varredura aí pra entender o porquê que não tá dentro do esperado. Aí, conforme a criança vai aumentando o tempo de uso do implante, vai melhorando o score no ITMAIS. Então, é uma excelente ferramenta pra gente avaliar a evolução da criança e também orientar os pais, né, com relação ao que precisa ser trabalhado. Então, a gente tem aqui pro ITMAIS, tem aqui pro MUSE, que é um questionário de desenvolvimento da linguagem oral. Então, vejo que enquanto o desenvolvimento auditivo, ele tem uma progressão mais rápida, o desenvolvimento da linguagem oral, ele é um pouquinho mais lento, tá? Então, a criança, ela precisa usar bem mais o implante coclear pra ter aí uma fluência da linguagem oral. Tempo de uso do implante, então, de 1 a 4 meses. Eu vou ter um MUSE aqui em torno de 15%, pra mais ou pra menos, enfim. E com o tempo, a gente vai melhorando esse score nesse questionário. A gente tem mais marcadores clínicos pra testes de percepção de fala. Eu não trouxe aqui, mas quem desejar, é só me mandar um e-mail, que eu encaminho esses materiais que são fundamentais pra quem trabalha com criança e com reabilitação auditiva, principalmente pra orientação de pais, tá? Então, esse é o longo caminho, gente. Tentei resumir um pouquinho o mundo do implante, é bastante coisa, mas me coloco à disposição pra qualquer dúvida, agora ou depois. Aqui as referências, aqui tá o meu Instagram, que eu compartilho bastante coisa sobre implante, audição. E meu e-mail também, caso queiram esse material dos marcadores clínicos, tô à disposição. Obrigada. Eu que agradeço, Natália. Foi uma aula espetacular. Pessoal, se tiverem dúvidas, por favor, mandem no question and answer. A gente não recebeu nenhuma dúvida por enquanto. Posso perguntar, Mar, só pra gente fechar? Pode. Que bom te ver aqui. Primeiro, parabenizar a Nath, né, como sempre, dando um show, né, na sua aula do Diagnóstico e Reabilitação. E eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre os casos difíceis da neuropatia, porque você citou um caso, que foi um caso de sucesso, mas pra você falar um pouquinho sobre essas limitações que a gente vê com esses pacientes. Se você tem um caso aí na Clínica do Lavisco, poderia compartilhar um pouquinho com a gente? Eu creio, assim, que o principal desafio, no caso da neuropatia, é realmente com a indicação pro implante, né. Começa já com a indicação, da gente determinar se vai ou não pro implante. Então, é estabelecer um bom diagnóstico, porque às vezes a gente depende muito do teste de percepção de fala, mas é uma criança pequena, que ainda não refere muito bem, o fato dela não ter as habilidades auditivas desenvolvidas também, isso atrapalha. Então, eu acho que o desafio da neuropatia já começa no diagnóstico, né, e também depois na programação. Então, às vezes a gente tem uma expectativa de que o paciente, ele vai ter um certo, uma certa progressão, né, uma certa evolução com o implante, e às vezes a gente tem que dar um passinho pra trás e reorientar, retomar toda essa questão da expectativa do paciente. Então, a neuropatia, ela realmente é uma caixinha de surpresas, já desde o diagnóstico, que é muito desafiador, e também depois na programação também pode ser um desafio. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui, tem algo no chat, não só parabéns. No question and answer também não temos nada. Bom, pessoal, então, vamos encerrar o nosso evento, né, a nossa noite. Hoje teve um pouquinho de diagnóstico, o foco maior foi reabilitação. Obrigada, Natália, pela aula mais uma vez, foi muito, muito bom. Agradeço a todos que ficaram conosco aqui nesses três dias, então, geralmente as dúvidas aí, né, se tem lista de presença, não tem, o Zoom, ele pega automaticamente quem assistiu os três dias, e aí o certificado vai para quem assistiu os três dias, vai por e-mail, tá? Não tem uma data definida ainda. Sobre a gravação, as aulas ficaram gravadas? Sim, a gente só não tem ainda também uma data para quando isso vai ser disponibilizado, mas geralmente é disponibilizado no nosso YouTube. O que acabou de ser disponibilizado aqui, acho que ontem, entre anteontem e ontem e hoje, foi o simpósio do ano passado, tá? De 2021. De 2021, que está bem bacana também, se vocês quiserem acompanhar, o de 2020 já está lá também. Então, vai ser disponibilizado esse aqui também. A gente só não tem a data ainda, porque tem que passar por toda uma edição e tudo mais, tá? E eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco mais uma vez, agradeço a todos os palestrantes, foram três noites intensas aí de troca de conhecimento sobre os pequenos, que é um assunto que eu sou bem suspeita, eu gosto muito. E é isso, pessoal, muito obrigada. Fabi, quer? Só agradecer a todos, agradecer aos participantes que ficaram aqui esses três dias com a gente, agradecer aos palestrantes por compartilhar com a gente todo esse conteúdo, a experiência, e agradecer a você também por mais um evento de sucesso, de curadoria, de organização, parabéns. A cada ano a gente traz um evento pediátrico com focos diferentes, né? Com assuntos diferentes, então, dentro da pediatria. Então, muito obrigada mais uma vez, e vamos que vamos que temos outros aí pela frente. Acompanhe as nossas redes sociais, nosso Facebook, a gente tem o Facebook da Interacústicos, onde a gente fala dos próximos eventos, das programações, a gente tem conteúdo bacana também, nosso YouTube, e estamos sempre à disposição. Tá, jóia. Obrigada, pessoal. Até mais, pessoal, até o próximo. Boa noite e bom descanso para todo mundo. Boa noite, bom descanso e até o próximo.